Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de Peixes Grandes. Hoje não é um só, né, Carol? Exato. Estou aqui com a Carol Simão e uma galera aqui, apoiadores do Ictus, e aos pouquinhos a gente vai apresentar todo mundo aí. Mas, por enquanto, boa noite, Carol. A gente está gravando numa sexta-feira à noite, num dia de muita festa pra gente. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Eu estou muito feliz, tá? Hoje eu não vou apresentar o Peixe Grande, onde eu não fiz nenhum tipo de pesquisa. Vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto está sendo pra vocês. Mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal. É isso aí. A gente estava pensando, poxa, como que a gente vai fazer o Peixe Grande? Quem que a gente vai chamar? E aí, enfim, a gente tem essa reunião quase todo mês, entre mim e a Carol. E aí surgiu uma ideia. Poxa, a gente tem um grupo de apoiadores que interage pra caramba com a gente, seja no Telegram, seja no Discord, que é a nossa principal ferramenta hoje de leituras coletivas. E, enfim, eles têm algumas recompensas por serem apoiadores nossos lá no Catarse. Eles participam todo mês de um sorteio de livros, eles têm a oportunidade de montar a própria leitura coletiva dos livros que eles querem dentro do Discord. Assim, não é um prêmio que já estava planejado lá no Catarse. Mas a gente gosta demais de vocês e a gente queria já há bastante tempo, gosta quando vocês começam a falar, poxa, eu estou lendo tal livro, está tão legal, olha isso e aquilo. Aí falamos entre nós aqui nas nossas reuniões internas, pô, por que a gente não faz uma conversa de Peixe Grande, que tem como um dos principais objetivos indicar um ou mais livros para o plano Peixe Grande do mês seguinte? Por que a gente não faz uma conversa com os apoiadores para a gente bater papo sobre livros? Meio que num esquema quase de live com eles. Isso. E ver o que dá, porque com certeza vai sair livros muito legais, muitos mais do que de fato a gente consegue mandar no plano, né? Vai sair essa conversa. Eu mesmo peguei alguns livros, a Carol também pegou alguns livros para indicar. Já falamos aqui em off que é muito difícil, porque tanto eu quanto a Carol a gente lê muita coisa por causa do clube. Então, os grandes livros a gente não pode indicar de novo, porque já foram para o clube. Então, a gente teve que pegar um pouco de livros fora, assim, no nosso contexto. O que me levou a um período anterior à existência do clube, foi bem legal isso. Eu trouxe alguns livros para indicar que eu li há muito tempo e olho para eles e fico morrendo de vontade de ler de novo. Mas, enfim, falei demais. A gente está ao vivo agora no Discord. Você provavelmente... Provavelmente não, né? Você está ouvindo esse áudio editado. Mas estamos agora com o Vinícius Grimaldi, o nosso apoiador. Estamos aqui com o João Paulo Negri, Léo Romano, Daniel Rocha. Estamos com a ouvinte Amanda Freitas. E a gente não sabe quem vai acabar conseguindo entrar ou sair. Infelizmente, vários apoiadores meio que de última hora tiveram seus pepinos da vida aí. e falaram, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou conseguir até ter uma assustadinha em mim. Eu falei, ixi, não vai sobrar ninguém. Mas, talvez, alguns mandem áudios ou lista de livros que a gente vai colocar ao longo do podcast para vocês. Vamos ver se vai dar certo essa ideia. Eu acho que o mais interessante é que o livro que a gente escolher para ir para o kit, muito possivelmente a pessoa que indicar já vai ter. E aí vai ser uma bela oportunidade dessa pessoa, que nós não sabemos quem é, tá bom? Falar assim, olha, eu fiz parte de um programa, um podcast, explicar o que é o Ictus Podcast, explicar o que é ser um peixe grande, porque vocês não deixam de ser peixes grandes. E falar, tá aqui a minha indicação, entendeu? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença no círculo de amizade de vocês. E eu acho que a gente pode mandar um outro livro para a pessoa que tiver o livro curado, né? Enfim, a gente, pelo menos, tem duas perguntas se ela tem interesse ou não de receber o mesmo livro de novo. Às vezes é uma edição nova, às vezes uma capa, né, refeita. Tem de tudo. Eu mesma adoro receber livros que eu já tenha, desde que sejam edições diferentes. Eu acho fantástico. Tenho certeza que tem muita gente aqui que está ouvindo que também gosta. Eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque, enfim, se você é ouvinte do Conversa de Peixe Grande, talvez você esteja esperando as palavras do dicionário para usar como código de cupom de desconto. Mas não vai rolar esse mês aqui, não. Porque tem gente demais, vai ficar uma bagunça até para controlar isso daí. Sim. Então a gente só vai deixar essa conversa fluir, até porque pode ser que pessoas entrem e saem no meio da conversa, enfim. Vai ser só um bate-papo de boas aí. Agora é só para o pessoal entender uma coisa. A gente pediu, sim, para os nossos parceiros, nossos apoiadores lá do Catarse, para indicarem livros. E já recebemos algumas listas de títulos fantásticos. Nós não vamos conseguir citar, eu acredito, todos. Mas a gente pode deixar na descrição do episódio todos os títulos que forem indicados, tá bom? Até mesmo porque eu tenho certeza que eu já estou aqui com o meu bloco de notas aberto, tá? Porque eu já vou anotando o que chamar a minha atenção. E eu espero que... Eu não espero nada, essa que é a verdade. Eu estou com, assim, não é zero expectativa, que as minhas expectativas estão lá em cima. Então eu não vou falar nada. Não vou falar nada. E estou aqui apenas ouvindo, tá bom? Como a gente sempre faz na conversa de peixe grande, né? E se você está ouvindo o Ictus Podcast pela primeira vez, o que é a conversa de peixe grande? Mensalmente nós entrevistamos missionários, pastores, escritoras, enfim. Homens e mulheres que são servos de Deus, servos de Cristo. E fazem um belo trabalho dentro e fora da internet, tá bom? E a gente pergunta para eles qual ou quais livros moldaram e mudaram a sua vida. E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver um bate-papo. A gente recebe uma indicação incrível. E os nossos apoiadores sentiram a dificuldade que é escolher esses livros, tá bom? Até perguntaram para nós. Ou não, né? Porque já teve apoiador que teve dificuldade de enxugar a lista. Pois é. Eu lembro que a gente teve um peixe grande que eu achei fantástico a lista dele, que foi por década. De década, tal a tal, eu tive esses livros. De tal a tal foram esses livros que aí a pessoa realmente conseguiu organizar. Eu tentei escolher aqui alguns a pedido do TAM e nem sei em que ano que eu li. E, gente, como é engraçado como a gente mistura as literaturas, né? Eu gosto de literatura fantástica, mas eu tenho um livro aqui que é... Não é um ensaio, mas é um relato muito pessoal de um pastor e de uma influenciadora. Ixi, tem um pouquinho de tudo. Se der tempo, eu falo todos. Mas a nossa prioridade são os apoiadores, tá bom? Eu vou aproveitar aqui e vou ficar chamando vocês, assim. Pá, fala aí, tá? Eu queria começar com o Vinícius. Porque a gente sempre diz, ah, apoiem a gente no Catarse, passa o link. Aliás, o link, né? Catarse.me barra ictus. Se você quiser conhecer o projeto. Mas eu sei que o Vinícius, ele já é apoiador. Um dos nossos apoiadores já há um bom tempo ali. E eu queria que ele contasse pra gente por quê. É porque ele aceitou dar dinheiro pra gente. É, que isso. Enfim, tentar contar um pouco da experiência dele. E, de repente, acaba incentivando, convencendo alguns ouvintes aí. Você topa essa, ô Vinícius? Bora lá. Tudo bem, pessoal? Prazer em estar com vocês. De verdade, embora nunca como peixe grande. Nossa, de verdade, aqui, peixes médios, talvez pequenos, seguindo outros peixes grandes aí. Mas é um prazer, de verdade, um prazer estar com vocês. Então, comentando um pouquinho sobre a minha experiência como apoiador. Eu ouço os podcasts do Ictus desde muito tempo. Muito tempo, realmente, como ouvinte. E, realmente, os programas sempre me cativaram. E o leitura bíblica comentada, então, poxa vida, não perco um. Eu, normalmente, acabo colocando no topo da lista os podcasts que eu tenho pra ouvir. Porque não dá pra perder. E, realmente, o seu chamado, na época, eu me lembro bem disso, né? Das dificuldades que vocês estavam passando pra manter os trabalhos. E, entendendo isso como um projeto missionário, de fato, realmente me tocaram nesse sentido, sabe? Então, acho que cabe a nós, como igreja brasileira, como servidores do nosso Senhor Jesus, promover não só livros de boa qualidade, mas também áudios de boa qualidade, sabe? Então, isso, de fato, acabou fazendo com que eu destinasse também uma parte daquilo que eu poderia fazer, e, óbvio, quero apoiar vocês no sentido financeiro também. Então, tenho grandes esperanças aqui, expectativas enormes de ver o projeto concluído, cara. Assim, vai ser uma bênção conseguir chegar até o final dessa leitura bíblica com vocês. Então, se eu assim nos abençoar... Você tem ideia de conseguir um ideia assim, não? Putz, não fiz a conta, cara. Não fiz a conta. De verdade, não fiz. Mas, olha, eu espero ainda estar conseguindo ouvir. Pra poder chegar no final da leitura. Isso aí. Ou sei lá, talvez passar esse bastão pros filhos, não sei. Ainda não sei. Mas, realmente, pra mim foi como um apoio a um projeto missionário. Eu tenho o trabalho de vocês como um projeto missionário, e louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade. Amém. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. E espero que o relato do Vinícius... Que, gente, quando a gente monta os kits, e eu cuido da parte logística, toda etiquetinha que a gente vai colando e tal, a gente fica... Nossa, como será essa pessoa, né? E eu posso entrar nas redes sociais e procurar. Muitos vão ter, outros não, mas eu nunca fiz isso. E aí, aqui o Discord, ele dá essa oportunidade, né? Da gente conhecer o pessoal. E tô conhecendo aqui, tô vendo o Vinícius. E é um prazer, viu? De verdade. Nós temos aqui outras pessoas, como o Daniel, o JP e o Léo, que eu já conheço. O JP, nosso parceiraço aí de anos, não tem nem o que falar dele. O Léo, que é um cara divertidíssimo e... Olha, inveja da biblioteca do Leonardo, tá? Nossa, o Léo me lê muito mais que eu, cara. Nossa, ele lê muito, assim. Enquanto eu leio um livro, ele já lê uns quatro. Pois é. E o Daniel, que também acompanha a gente sempre. Então, é um prazer pra nós, de verdade. O Daniel promove uma quantidade insana de leituras coletivas no Discord. Demais, né? E são legais as leituras dele, porque ele vai pros clássicos gregos, assim. Vários livros que não estavam na minha biblioteca agora estão... Agora estão. O JP, você se incomoda de contar um pouco também da sua experiência de como conheceu a gente? Não como conheceu a gente, porque a gente trabalhou junto, né? Mas, enfim, como o Ictus entrou na sua vida e como foi a decisão de participar como apoiador também e tal? Bom, como você falou, a gente se conhecia do tempo do trabalho. Já éramos amigos lá. Mesmo depois que fomos pra ramos diferentes, trabalhos diferentes, A gente manteve um certo contato e vocês estavam lá no começo e precisavam de uma ajuda com o site. E vocês me apresentaram a ideia e eu achei super bacana. Era um clube de livros mais focado, clássicos, coisas bem recomendadas, uma visão cristã da coisa, mas sem ser exatamente dogmática, né? Você conhece a minha linha. Eu sou um católico, eu costumo falar pra você. Eu sou o pior católico do mundo. Mas eu gosto de aprender, né? Eu, JP, um quase chará, né? Porque é o Paulo. A gente não chegou lá no LBC ainda. Mas ele falava que ele era o pior dos pecadores, tá? Cara, né? Vamos chegar lá um dia. Se eu fizer uma fraçãozinha minúscula do que o Paulo, esse Paulo fez, cara. Vai ser demais. Mas eu realmente comecei a acompanhar, fazia aquela parte do site pra vocês, isso é tranquilo. Porque eu sou da área de tecnologia, né? Pra bater uma empresa pra isso. Então é tranquilíssimo. Eu faço com o maior prazer, né? O poder da amizade ali. E aí eu comecei a escutar a leitura bíblica comentada. E eu vou falar assim, que experiência. Assim, mudou a concepção que eu tinha de como ler a Bíblia, de entender a Bíblia. Sabe, vale, cada episódio vale mais do que centenas de homilias que eu já ouvi na vida. Uau. Muito melhores. Muito melhores. Sabe, assim, muito melhores. É, fantástico. Vocês botam assim, olha, quando tem trechos difíceis, né? Assim, tem que enxergar com contexto. Nossa, é contexto. Assim, tava falando pra quem? Estava no meio de quem falando pra quem exatamente? Qual o contexto histórico de quando foi escrito? Sabe? E faz toda a diferença. Porque você lê, sim, o contexto, que é como a maior parte das leituras, é, você olha assim, pô, isso é surreal. Não, não pode. Não, isso aqui tá, não bate com isso, isso aqui não bate com aquilo. E bate. E bate. Vocês tão gostando que bate. Porque a coisa é super, super bem amarrada. É glorioso, né? Não é possível. É inspirado mesmo. Porque, assim, é super amarrado. É só você enxergar o contexto direitinho. Então, eu acompanho todos os episódios lá. Gosto muito. Tô atrasado três episódios agora. Porque faz um tempo que eu costumo ouvir dirigindo. Como eu tenho dirigido menos nas últimas semanas, atrasou um pouco. E aí, vocês falaram das questões lá, que tava difícil de manter. Assim, a decisão foi fácil. Não, vamos ajudar. Quero também chegar até o final. Quero chegar até o final. Opa! Muito bom. Todos queremos. Eu quero chegar ao final. Eu já falei no podcast mesmo, né? Que um dos sonhos... Não sei se é um sonho, mas, assim... Seria uma coisa muito legal se acontecesse. E eu tenho certeza que pra Carol também. Seria, assim, em algum momento, os nossos filhos começassem a entrar no projeto. E se a gente tiver muito caduco, morrer pelo caminho. E eles assumirem com qualidade, assim, sabe? Com a decência que a palavra de Deus merece. E é interessante, você falou, João, duas coisas, né? A primeira é que você falou, ah, tô atrasado. Eu sempre falo pra quem tá falando, ah, tô lá atrás, tô atrasado. Não tem atrasado pra ler a Bíblia. Os meus filhos, por exemplo, eles não ouviam. Olha que coisa muito louca. Eu que faço isso, mas eles não ouviam. E aí a gente começou a ouvir agora no carro. O Daniel acabou de fazer sete anos. E eu lia com ele aquelas Bíblias infantis. Que é um texto adaptado, desenhinho e tal. Eu falei, bom, agora com sete anos dá pra você começar a ler a Bíblia. Ler o texto bíblico mesmo, né? E vamos fazer isso. É o que você falou. A gente tá no carro, leva eles pra escola 40 minutos todo dia. Olha, a gente vai começar a ouvir os episódios. E você tem o papai pra perguntar. Nisso ele e o Lucas, que agora tá com 13, começaram a ouvir. A gente coloca um livrinho na mão dele enquanto tá no carro pra ele fazer a leitura bíblica junto com a gente. E ele fica super empolgado com isso. E eu tenho certeza que cada um tem uma história diferente, um contexto diferente. E funciona em formas diferentes. E a segunda coisa que eu queria falar é que você usou uma palavra interessante. Eu sei que você é da área de exatas, né? E acredito que por isso você usou essa palavra. Quando você tá falando, ah, tudo é fora de contexto. Quando você tá pensando numa leitura simples de homilia e tal. E você falou, não, vocês estão demonstrando que não. Eu entendo e entendo até a essência do que você quis dizer com esse demonstrando. Quase que uma demonstração matemática da coisa. Mas não é o nosso objetivo demonstrar que olha como é coerente. Olha como a Bíblia é verdadeira. A gente tem isso já com pressuposto. É muito diferente de eu falar, olha, isso e agora eu vou demonstrar que é verdade. Não, eu realmente acredito que é verdade. Por fé mesmo. No começo. E aí eu vou lendo e reagindo aquilo. Então, essa demonstração, ela flui naturalmente das escrituras. Não somos nós tentando demonstrar as coisas. E eu acho que isso é um ponto muito importante pra fé mesmo, como um todo. E queria aproveitar o gancho sem querer que você deixou pra colocar isso mesmo. Sim. Então, assim, eu não sei a lista ainda dos nossos convidados aqui. O JP, o Vinícius. Eu sei a lista do Daniel, porque ele já colocou aqui no Discord. O Léo, ele vai passar depois que eu sei. Porque vai ser bom, vai ser bom. Mas eu queria começar pelo Vinícius, perguntando pra você. Vinícius, que livro fez você se tornar um leitor? Nossa, Carol, eu sempre fui aqueles leitores vorazes, desde pequeno. Então, assim, sabe aquele CDF que saía de férias de julho da escola e pegava uma dúzia de livros pra ler durante as férias? Eu era esse. É, eu sei. Imagina que... Pois é. Coleção Vagalume, por exemplo. Nossa, eu era maluco, sabe? Por coisas desse tipo. Então, eu sempre... E é interessante, eu acho que a minha... Meu interesse na leitura começou na casa dos meus pais, né? A gente sempre morou junto de uma tia minha, que, nossa, é uma segunda mãe pra mim. Eu tenho o privilégio de ter duas mães na minha vida. E ela sempre teve uma coleção muito extensa de livros. Livros da Agatha Christie, Carol. Eu li muitos livros da Agatha Christie. Eu, Carol, já. Muitos. Fãzaço da Agatha Christie, Carol. Então, quando você fala dos livros da Agatha Christie, eu sou total tia Carol. Fica tranquila. Tamo junto. É isso aí. Hércules Poirot, fenomenal. E assim seguimos a vida. Então, acho que eu comecei a pegar o gosto pela leitura. Eu vou fazer só um parênteses aí, que eu nem deveria, tá? Porque é um spoiler. Mas, enfim, não me contive. Tem... A gente já tem a lista dos livros que a gente vai ler ao longo do ano todo. No literário. No literário, eu tô dizendo, né? E tem um Agatha Christie aí, tá? É, eu tô sabendo. Eu já ouvi no último... É, né? Eu não lembro se foi no último literário do Deus Pródigo. Algum vocês comentaram. Sim, sim. Teve algum comentário. Mas eu acho que eu comecei a pegar o gosto pela leitura por aí, sabe? Agatha Christie, livros do Monteiro Lobato, coleção Vagalume. Então, foi muito por esse estilo de livro. Depois é que você começa com coisas mais pesadas, né? Com as drogas mais pesadas, né? Mudando as drogas mais pesadas. Pois é. Aí você começa a ler algumas coisas mais densas, né? Sim. Mas eu comecei por aí. Comecei por aí. Eu lembro qual foi a sua droga mais pesada, a primeira? Rapaz, não me lembro se foi o Senhor dos Anéis, a coleção. Eu comprei, eu tenho o livro, aquele capa dura numerada do Senhor dos Anéis, que é um volume só. Eu não lembro se foi esse, a primeira droga mais pesada, assim, que eu peguei pra ler, sabe? Foi uma que ficou muito marcada comigo, sabe? Assim, a experiência do Senhor dos Anéis foi uma que ficou muito marcada. Realmente não me lembro, não. Lembro de ter lido Ana Karenina, lembro de ter pegado um pouquinho de outras coisas, assim, pra ler, mas não ficaram tão marcadas, de verdade. Mas ainda assim é uma literatura mais pesada, né? Assim, no sentido de não ser fácil de ser lida, né? Eu vou intercalando aqui as minhas leituras, aqui as minhas indicações, Carol. Tá bom. Conforme for aparecendo. A minha leitura mais pesada, eu não era tão leitor, assim. Eu lia, ensino médio e tal, meio que o que precisava pra escola. Mas teve, acho que o primeiro livro que o livro me achou, não foi eu que achei. Eu já falei isso em algum episódio do podcast. Eu até sei qual é. Eu até sei qual é. Deixa eu chutar aí. É, você até me deu um exemplar dele de aniversário. Ô, Poderoso Chefão. Olha só, quem tá no Discord tá vendo a minha versão aqui, ó. Esse é um livraço mesmo. Poderoso Chefão, a minha edição é a vigésima primeira edição. Eu achei no meio dos materiais do meu pai da faculdade, assim. Eu tava arrumando um escritório pra eu estudar pro ensino médio. E aí tinha um monte de livro da faculdade da época dele e tudo. E aí esse livro eu tava lá, jogado no meio. Ele tá todo detonado. A edição dele, 1973. Olha isso. Uau. Cara, muitos anos antes de eu nascer. É uma edição do meu pai que ficou pra mim. São 50, né, hein? É. E o mais bizarro é que, assim, eu peguei o livro, eu falei, eu chamava O Chefão ainda, não era nem O Poderoso Chefão. Uhum. E eu não conhecia o filme, eu nem sabia que tinha filme disso. Ah. E eu simplesmente comecei a ler, assim, foi, sabe, destravou uma chavinha no universo. Esse foi o livro que me fez perder um ponto. Esse foi o livro que eu cheguei da faculdade lendo e faltava, sei lá, cinco páginas e o ônibus chegou e eu vim lendo com o livro na cara e andando na rua, porque eu não conseguia parar, chegar em casa, sabe? Uhum. Foi muito louco. E depois eu li vários do Mário Puzo, que é o autor. E é fantástico. E aí depois eu assisti o filme e o filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. Ah, mas é assim mesmo. Dica a minha dica do livro que me tornou o leitor. Olha, com um leitor cristão indicando um livro de máfia. De máfia italiana. No título, no título é o Chefão, A Verdade Sobre a Máfia. Foi isso que me ganhou. Vou atravessar aqui, Ita, mas normalmente os livros são melhores do que os filmes. Ah, é? Não tem jeito. Nossa, eu concordo. A primeira decepção que eu tive com livro e filme foi com entrevista com vampiro. Eu tinha lido o livro um pouco antes de sair o filme e a hora que saiu o filme... Nossa, que decepção. É ruim. O livro é bom e o filme é ruim, é isso? Livro é bom pra caramba. O livro é muito bom. Não tá na minha lista aqui, mas o livro é muito bom. A gente vai lembrando. Eu terminei de ler hoje, por exemplo, que o Daniel leu na escola e falou, é o melhor livro da minha vida. Ele tinha seis anos, que ele acabou de fazer isso certo. Eu falei, que ele ainda tá muito cedo pra você dizer essa frase, né? É. A Fantástica Fábrica de Juulais. A gente quer crescer em Juulais até agora. É, é a vida dele, né? É verdade. E ele falou, pai, lê, lê pra gente gravar um podcast, pai. Aí a gente vai... Eu terminei de ler, assim, tem uma hora. E é legal o livro do... O filme do Johnny Depp é muito fiel à história, apesar do estranhamento que o Johnny Depp causa é diferente do estranhamento do Willy Wonka do livro, mas os dois são bem bizarros, bem estranhos. E vai vir um podcast sobre ele, muito provavelmente lá no Eu Livro, que é o meu outro podcast. Eu vou gravar junto com o Daniel, vai ser a estreia dele. Eu tô bem empolgado. Na verdade, ele tá muito mais empolgado do que eu pra gravar um podcast. Nem sei como que vai ser, mas enfim, vai ser uma homenagem aí pra ele. De um livro que ele ficou. Pai, você já leu? Pai, você já leu? Pai, você já leu? Você tem que ler, pai. Tá bom, eu vou ler. Antes do JP falar qual foi o livro que tornou ele leitor, eu vou falar rapidinho da minha experiência, que eu também fui assim que nem o Vinícius. Eu sempre li. A partir do momento que eu aprendi a ler, e eu tinha seis anos, eu sempre li. E o meu pai sempre teve uma biblioteca muito interessante, mas ele é um pastor, então ele tinha muitos livros teológicos, muita coisa que obviamente não era nem pra mim, nem me chamava atenção. Mas eu lembro que uma vez, uma senhora da igreja, ela doou vários livros e ficou lá no escritório, e eu devia ter uns nove, dez anos. Eu peguei aquela caixa e falei, ah, vou olhar pra ver o que tem aqui. E eu achei um livro sobre psicologia infantil. O nome do livro, com essa idade, era a história de Gibbs. Eu já procurei, não encontro ele em Sebo, em lugar nenhum. Mas era a história de uma... Existe, não é da sua imaginação. Não existe. Tanto que depois ela olhou e falou assim, ah, eu gosto desse livro, e pegou de volta. Mas era uma história muito, muito interessante, porque era uma psicóloga infantil que estava lidando com um menino, que anos depois descobriu-se que ele era um autista, mas até então não tinha sido... O livro se passa nos anos 60. É uma história verídica. Acho que nem tinha diagnóstico direito pra isso. Mas é muito legal, porque aí eu lembro que ela ia falando como ela fez o menino ir se abrindo e se envolvendo com as pessoas, com a própria família, com a mãe. E, gente, depois eu comecei a dar aula pras crianças. Eu sou professora de música também. E tem muitas crianças que, assim, é muito difícil você conseguir chamar atenção, manter o foco, etc. E aí, é muito claro como tem passagens do livro que estão grudadas na minha cabeça. E aí, toda vez que acontece uma situação, eu falo, ok, aquela psicóloga faria assim. Eu não lembro o nome do autor, eu não lembro nada. Eu só lembro do nome do menininho, que era Gibbs. Ah, não é o nome do livro isso? Não. O nome do livro é a história de Gibbs. E o nome do menininho era Gibbs. E eu lembro da capa, que era um menininho dos anos 60, com aqueles shortinhos e aquelas camisas, virado de costas, andando com uma bola na mão. Nunca vou esquecer. Então, esse livro me tornou leitora, apesar de não ser um livro indicado pra crianças. Muito menos pra uma criança de 9, 10 anos. Mas foi a partir daí que eu comecei a consumir. E consumi muito, na minha época escolar, não era mais vagalume. Era o Pedro Bandeira, os caras, droga de obediência, enfim, aquelas coisas. E a partir dali, olha... Agora, Agatha Christie, algumas pessoas já perguntaram quando ela entrou na minha vida. Foi no ensino médio. Eu tinha 15 anos. Eu tinha mudado de escola. E eu nunca tinha ido na biblioteca da escola nova. E quando eu fui, eu perguntei pro bibliotecário, o que o senhor me indica? E aí, tudo que ele falava, eu já tinha lido. Tudo que ele falava, eu já tinha lido. Aí ele olhou assim pra mim. Sim. Aí ele falou assim, você já leu Agatha Christie? Fez da comunhão, né? Então, nunca me apresenta. Eu já li, tio, já li. Né? Esses clássicos, assim, eu não tinha lido. Mas o que ele me passava, eu já tinha. E aí ele falou assim, então eu vou te apresentar Agatha Christie. E o primeiro livro que eu li dela foi Assassinato do Expresso do Oriente. E eu fiquei que nem o Tan. Eu não prestava atenção nas aulas. Eu não fazia as minhas responsabilidades domésticas. Nossa, foi horrível. Eu passava noites em claro. Porque eu tinha que ler Agatha Christie. É, foi horrível no sentido... Ainda bem que era só um livro, né, dela. Não tem muitos. Nossa, pois é. E olha, eu li muita coisa. Muita, muita coisa. Muita, muita... Eu li um livro por semana. Por semana. E, puxa vida. E eu... Aqui nas minhas indicações, não tem Agatha Christie. E aí vai ser a única indicação que eu vou fazer, com certeza, para os nossos ouvintes. Porque aí eu vou deixar espaço para o pessoal. Esse livro aqui, ó. A Resposta. A autora é a Catherine Stockett. Depois, esse livro deu origem ao filme Histórias Cruzadas. Com Octave Spencer. Bryce Dallas Howard. Esse livro... Esse livro é maravilhoso. Eu chorei, eu ri, eu fiquei nervosa, ansiosa, estressada, chateada. O tema, que é a questão do racismo mesmo, nos anos 60, nos Estados Unidos, é muito forte. Quem já assistiu o filme sabe a história. Mas o livro é muito, muito melhor. Eu só tenho uma crítica. No livro, tem uma cena fantástica. É a cena do sanduíche, para quem quiser ler. Quando chega na cena do sanduíche, você vai saber do que eu estou falando. Que não tem no filme. E dá para entender por que não tem. E no filme, tem uma cena maravilhosa. Maravilhosa. Entre a mãe da Skeeter e ela. Que não tem no livro. Então, assim, eles se complementam. Muito bacana. De um jeito muito gostoso. E é fantástico. A autora é a Catherine Stockett. Maravilhosa. Eu ganhei. Eu namorava ainda o meu esposo. E ele nunca sabia o que me dar de presente. E eu sempre falei para ele, livro. Livro, 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 livro. E quando ele me deu esse aqui. Ai, maravilhosa. Essa, com certeza, é a minha indicação número um. Não é a Agatha Christie, como todos imaginam. Imaginam. Mas esse livro aqui é fantástico. Meu começo foi muito parecido ali. Eu tive o privilégio de crescer em uma casa. Meu pai tinha uma coleção belíssima de livros. E eles nunca foram de guardar os livros. Eles deixavam lá acessível e baixos. Até os que não eram muito adequados. Ao alcance da mão. Olha, eu encontrei cada coisa, gente. Isso foi real. Faz parte. Mas, e aí? Gostava de ler. Assim, eu não consigo descrever exatamente um momento em que... Minha mãe me dava livrinhos. Aqueles pequenininhos, crianças, letra grande. E aí, com histórias cada vez maiores. Eventualmente, ela me deu uma Serra dos Dois Meninos. Da coleção do Vagalumes. Eu adorei aquela história. Eu até pesquisei agora há pouco lá do Aristides Lima. Acho que ele escreveu um monte dos deles. Uma aventura. Dois garotos perdidos na mata. E adorei aquilo. Que legal. Aí, depois, mais tarde, eu comecei a ler um pouco mais de ficção. Aí, a minha primeira perdição que vocês contaram, assim, de se prejudicar porque não conseguia parar de ler. Ok, meu pai mandar dormir. Beleza, pai. Apagar a luz. E dormir. Depois, acendo a baju pra continuar a leitura. Sim. E acordar com duas horas de sono. Foi Duna. O livro do Frank Herbert. Ah, que legal. Que tá com a segunda adaptação agora. O livro é fantástico. Assim, os caras... Cara, eu tô achando chato, João. Nossa. É mesmo? Eu não assisti dele ainda. Eu tô no 1, mas... Nossa, tá indo. Parece engrenagem com a areia. Mas é muito louco isso. Eu não vou estragar a sua indicação. É muito louco como livros pegam uns e não pegam outros. É. Pois é. Mas não vou estragar. Segue aí. Esse foi o primeiro, assim, que eu falei assim, putz. De atrapalhar as aulas. Depois tiveram os outros casos, né? Aí, assim, eu peguei um Hobbit. Alguém falou que era legal. E antes de sair os filmes, né? Eu li o Hobbit e adorei. Daí eu peguei o Senhor dos Anéis pra ler. Aí foi outro também que foi um desastre, né? É gigante. E é legal. E você não quer parar. E vê os filmes desses dois. Curtiu? Ó, o primeiro filme do Duna é catastrófico. Vocês já viram? Já, já. É? Não, eu vi antes do livro. Talvez esse tenha sido o problema. Não, ele é ruim mesmo. Objetivamente, pavoroso. A primeira adaptação lá. O Sting, né? Isso. Ah, você não tá falando de agora. Não, é. Ah, o de agora tá legal. O Sting, ele faz uma ponta. Aquilo lá é horrível. Conta a história muito corrida. Esse parece mais interessante. Bem mais interessante. Eles estão fazendo uma trilogia mais devagar. Explicando mais detalhes. A ambientação parece menos colorida. Menos pop. Porque não é. Sim. Não, ele é muito político o livro, né? Nesse sentido, se você entra na política, você não consegue parar. Não. E é um mundo de política quase distópico, né? É uma monarquia imperial onde as pessoas são servas e tem a classe de privilegiados. Não é legal. É dark. Esse atual parece melhor nisso. É, eu gostei. E aí eu acabei indo muito pra ficção. Ah, a Gata Cristian, você falou, eu também sou fã. Minha mãe, a gente passava férias na praia. E aí chegava, chovia. O que ela vai fazer com as crianças em casa? Ela largava, vamos dividir a Gata Cristian pra gente. Aí, ó. Funcionava perfeitamente. Era muito legal. Aí se fosse pra recomendar alguma leitura não ficção, que eu não costumo ler muito, praticamente qualquer coisa, do Nicolas Nassim Taleb, o cara que escreveu A Lógica do Cisne Negro. Se for pra começar, começa pela Lógica do Cisne Negro. Esse é o primeiro que eu vou falar assim, mudou minha perspectiva de vida. Que legal. No sentido de enxergar sorte, azar, risco, consequência, sabe? Em como a gente estima mal essas coisas, se mete em roubadas. Ou é prudente demais e perde chances e oportunidades. Seria uma recomendação a um deles lá, A Lógica do Cisne Negro, que não é ficção, né? Eu vou dar duas indicações na linha do que o João Paulo falou, até pra indicar pra ele. Não sei se ele já leu. Um, acho que com quase certeza que ele já leu. Mas pensando nessa ficção de garotos e tudo, eu li também recentemente e eu acho que não foi pro clube. Não tenho 100% de certeza. É O Senhor das Moscas, do William Golding. A gente mandou no clube, mas não... Mas não... É, eu não lembro qual plano foi, O Senhor das Moscas. No março. É, mas cara, é um livro muito bom. Recente que eu li. E o outro, indo aí pros lados quase exatas, né? Hum. É O Homem que Calculava, do Mal Batarrã, que eu li há muito tempo. Eu sei que tem uma edição nova agora, comemorativa. E é... Assim, é um livro que potencialmente faz você gostar de matemática do jeito ficcional. Ele conta histórias envolvendo números. Então, pra quem não gosta de matemática, é muito legal. Pra quem gosta, é muito mais legal. Pois era legal pra mandar no clube, viu? O Homem Calculava, né? Sim. É. Quem sabe? Quem sabe? Talvez um dos processos mais jovens, é muito legal. Se alguém gosta de ficção científica, experimentar alguma coisa da linha do Ian Banks, a série de cultura deles, não é pra todo mundo. Começa pelo jogador dos jogos, The Player of Games. Bem interessante. É bem interessante, sim. Me pegou muito. Porque é uma ficção da nossa galáxia. Até tem um curtazinho, um contozinho em que eles encontram a Terra. E aí é a maior direção de sarro, na verdade, da gente. Porque a gente é muito atrasado a ponto de eles mal ligarem. Um pouco diferente, no sentido que tem IAs, que são super inteligentes, benevolentes, que fazem parte da sociedade, junto com os humanos e IAs menos poderosas, mantendo lá um equilíbrio. Eles são meio anarco-comunistas, algo assim. É bem interessante, sabe? Antispansolista, anti-ser tudo igual, super libertários, mas sem a parte. É bem interessante. E aí eles não querem interferir, mas eles acabam interferindo sutilmente na política das outras coisas. É bem legal. Bem legal. Bem diferente. É uma série isso? É uma série. Acho que são seis ou sete livros. O último é a Sonata de Hidrogênio, Hidrogênio e Sonata. É bem doida a história. Mas todos são muito legais. Você sabe se tem em português, não? Tem alguns em português. Legal. Mas não todos, viu? Ó, o Léo Romano aqui no chat, ele não tá podendo participar, mas é apoiador nosso aqui também. Tá falando que tem um nessa linha que vai virar série na Netflix. Chama O Problema dos Três Corpos de Sixin Liu. É isso? É, acho que é Sixin Liu. É muito bom. Eu li. Ah, que legal. É fantástico. Adoro. Caramba, me pegou. E aí eu levei, não tá nem aqui comigo porque eu gostei tanto, eu comprei o primeiro no Kindle. Aí quando eu... Eu tenho um problema aqui, né? Eu tô com pressa, comprando o Kindle. Aí eu gosto do livro e acabo comprando o físico, né? Eu pago duas vezes o mesmo livro. Normal. Aí eu comprei e levei pros meus filhos, tá? Porque eu... E aí entreguei, levei pro meu filho ler também e tá comigo agora. Que legal. Também nunca ouvi falar. Olha, a gente começa a conversar e começa a aparecer as pérolas, né? O Daniel Rocha também é apoiador. Ele tá aqui com a gente. Vai conseguir participar, né, Daniel? Eu vou voltar na pergunta inicial que você tá com tempo pra falar. Conta pra gente um pouquinho do porquê se tornar um apoiador do Ictus. O que que isso... Assim, como você foi convencido a isso? Por que que isso faz alguma diferença na sua vida? E aí depois... Eu sei que você já mandou uma listona de livros aí. Não sei como é que tá o seu tempo pra mencionar, mas assim... A bola tá no seu campo, você... Demora o tempo que você quiser ir com ela aí. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, gente, é um prazer aqui conversar com vocês, né? Eu tô aqui escondido, aqui, numa das salas aqui da igreja. Eu tava num evento da igreja e falou... Eu quero participar, ele se escondeu. Eu tô no evento, enquanto tá acontecendo o evento lá, eu tô aqui. Eles sabem que eu tô aqui. Qualquer coisa, eles me chamam. Eu conheci o Ictus por conta de um... Eu acho que o nome do programa era Senhora de Feixe Grande. Isso. Que tem um programa lá no Ictus, chamado Senhora de Feixe Grande, que foi o Daniel Hayek. Ele falou um dos contos dele, né? E foi o conto só. Ele ainda acabou comigo. Falei assim, gente, aí eu comecei a ouvir um atrás do outro. Aí eu fui ouvindo as histórias de Peixe Grande, né? Uma atrás da outra, aí eu fui vendo que tinha o literário, né? Vocês falavam sobre os livros, sobre os autores. Aí eu fiquei louco. Aí eu fiquei louco. Foi maratonando, né? Todas as histórias, todos os podcasts. Foi muito legal, porque eu me vi sentado na mesa conversando com vocês. Eu nem conhecia, mas já respeitava a hora. Parecia amigo de longa data. Até conhecer ao vivo, mas não era grande coisa. Não, é, você é grande, cara. Você é grande, viu? É, grande é, de alturas. Daí eu fui, comecei a... Eu tenho uma resistência muito grande em rede social. Eu sou bem resistente a isso. E quando eu participei do Pano Peixe Grande, né? Começou a chegar os vídeos na minha casa. E eu comecei a dar o feedback pra vocês via e-mail, né? Tô antigo ainda. Aí vocês, ó, a gente tem o Discord, a gente tem o... O Telegram. O Telegram, é. Entra lá. No final de contas, eu fiquei muito resistente. Mas aí depois do Discord, eu falei, ah, vou deixar eu entrar lá, porque tá todo mundo participando. Quero ver, né? Como que são essas leituras coletivas. Fiquei curioso. E aí eu falei, ó, o Ictus fez eu entrar numa rede social. Aí eu entrei na rede social. E foi muito legal. Foi muito legal. Bom, depois que eu vi lá que vocês estavam fazendo aquele catarse, né? Aí eu entrei lá pra poder também contribuir um pouco. Eu acho que essa questão de você ter um cronograma, de ter uma rotina, de ter uma disciplina, ajuda muito na leitura. Por mais, assim, que você tenha... É e não é uma obrigação ao mesmo tempo. Porque você se força a ler pra você ter algum comentário a fazer sobre aquele capítulo ou aquele número de páginas que você leu. E é muito legal porque as outras pessoas vão interagindo. E às vezes interagem ao mesmo tempo, às vezes interagem em outros momentos. Eu acho que isso é uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que pra todo mundo que gosta de ler, ouvir a opinião dos outros. Não tem spoiler, né? Esse tipo de visão do Discord. No início a gente fica meio perdido. Mas é só entrar e mexer. Ainda mais que tem uma abinha lá que fala... Leia aqui, né? Isso. É, tô perdido. Tô perdido. Tem umas orientações muito legais, né? Que são bem práticas pra quem tá conversando agora. Então, assim, eu indico pra todo mundo. Na minha igreja aqui, todo mundo. O meu trabalho, os meus amigos, eu indico pra todo mundo. Porque eu acho que é uma experiência muito legal. Muito legal mesmo, tá? Eu vi que vocês começaram a falar sobre leitura difícil. A gente começou a ler de leitura. Assim, eu sou de igreja também, né? Desde sempre. E eu não gostava de ler, né? Eu costumo dizer. Eu não gostava de ler nem a Bíblia direito. Criança, adolescente. Não gostava, né? Até que o meu primo me... Falou assim, ah, você tem um livro muito bom, mas eu tenho certeza que você não vai ler. Aí eu falei, qual é? Harry Potter. Aí eu falei, não. Não vou ler mesmo, o pessoal da igreja não fala. Ele fala que não pode. Tem negócio de bruxo, né? Mágica, magia, negra. Não vou ler. Eu acho que eu tinha uns 11 anos lá que não era. A gente tá fazendo leitura coletiva do Harry Potter agora. Exato. Exato. Aí, não. Você não sabia que você não ia ler. E você sabe como é que é criança e adolescente, né? É só aquela que não vai, né? Exato. É só falar que não consegue. Você dá um gás e a pessoa começa. E foi quando eu comecei. Aí ele me impressou, né? Meu primo me impressou o livro dele primeiro. E foi assim, mudou a minha vida, mudou mesmo. Porque é uma leitura que você não para. Você vai crescendo com o personagem. Naquela época eu ainda não tinha terminado toda a saga. Se eu não me engano, eu tinha até o terceiro, eu acho. E todo ano era aquela expectativa. Livro. Plano do filme. Livro. Livro. Era todo ano aquela expectativa. Meu Deus do céu. O que vai acontecer no próximo livro? O que ela vai fazer? Aquelas reuniões de fãs para poder falar. Começa a dizer sobre as teorias, né? Gente, isso é maravilhoso. Era maravilhoso. Tinha Orkut naquela época. Era Orkut que as pessoas ficavam comentando. Então, foi uma experiência tão legal que me deu muita vontade de ler outras coisas. E como eu estava vendo que eu estava indo em um ritmo bom de leitura de livro grosso. Porque é grosso para quem não lia nada. Eu falei, bom, terminei de ler esse livro aqui. Terminei de ler o terceiro. Super rápido. Tipo, dois, três dias terminava. Escondido dentro do banheiro, dentro do ônibus, na sala de aula e no recreio. Aí eu fui para o Senhor dos Anéis. Eu falei, não, eu quero ir agora. Mas o legal do Senhor dos Anéis é porque já tinha terminado, já. Toda a saga já estava escrita. Ah, é verdade. E foi tudo de uma vez. Aí depois foi a escrônica de Nárnia. Tudo de uma vez. Aí depois meu primo falou de um livro que eu até comentei na minha lista, que foi a Sétima Torre. Que não tem edição nova aqui no Brasil. Acho que a última publicação foi em 2007. De um autor australiano. Que é muito interessante também. São seis livros no total. Os livros pequenininhos são muito bons. Muito bons. Então isso tudo me marcou muito. E me deu muita vontade de ler, sabe o quê? A Bíblia. Olha. Que coisa. Que bacana. Eu vou ler. Eu vou ler o livro mais grosso que eu tenho aqui na minha casa. Tá certo. O livro mais grosso é a Bíblia. E foi sensacional. Porque eu comecei do início. Que é onde tem as histórias. Depois quando vai ficando mais pro meio é um pouco mais complicado. Sim. Mas assim, as histórias onde ela está criando a sua cabeça, a imaginação. Pra uma adolescente, nossa, isso mudou minha vida. Então eu posso dizer que essa questão de literatura ficcional foi muito bom pra mim. Naquela época eu já entendi, já consegui fazer essa diferença. Na questão espiritual e tudo mais. Eu conseguia fazer um pouco de diferença. Mas ainda vinha aquele muito preconceito, sabe? Então tinha que ler escondido. Não tinha jeito. É. Acho que todo mundo passou um pouquinho por isso, né? É. E eu sempre falo pro Tan que o bacana é que a gente agora está entrando numa geração como pais, adultos, em que a gente consegue orientar os nossos filhos, sobrinhos, as crianças que estão no nosso convívio, a ler com outros olhos, né? Eu também, quando li Harry Potter a primeira vez, foi aquela coisa, né? Eu estou lendo... Não cheguei a ler escondido, mas minha mãe não gostava. Mas ela deixava eu ler. Mas ela não curtia muito, não. Então assim, acabei nem lendo tudo na época, porque eu falei, ah, vou desagradar minha mãe, não é uma coisa que eu curta, não é uma coisa que eu queira. Mas ela não tinha orientação, entendeu? Então, não é que eu... Eu não a culpo. Porque quando você não tem orientação, como você vai orientar, né? E eu hoje, como mãe, meu filho tem quatro anos. E eu tenho a coleção inteira. Eu tenho, inclusive, uma coleção que o Léo também tem. Ele divulga nas leituras coletivas. Que é da Mina Lima. Que ela é em pop-up e ela tem... Ela é super interativa. Do Harry Potter, né? Do Harry Potter. E o meu filho ama, ama. E ele ama também. A história favorita do meu filho, da Bíblia, é Jonas. E ele entra na história, assim, de um jeito. E é muito bacana, porque a gente vê que ele tá crescendo com outra cabeça. E isso é um bem danado, né? Mal não vai fazer. E é muito legal ver que agora, a partir de agora, a gente sabe que não é todo mundo. Mas a gente vai ter uma geração que vai crescer falando bem da série do Harry Potter. Da série do Senhor dos Anéis. Sem o preconceito das Crônicas de Nárnia. Isso é muito gostoso, gente. Isso é maravilhoso. Nesse sentido, os cristãos amadureceram um pouco. No Brasil, pelo menos. Óbvio que tem gente mais adiante, tem gente mais pra trás. Mas, assim, na média, eu que vivi cristianismo aí, década de 80, década de 90, tinha muito esse ranço, assim, esse medo, sabe? Até de músicas, de rock, certos estilos e tudo. Eu acho que talvez tenha sido o lado bom da internet ou da globalização, que tanto se falava na época, como se fosse um demônio. Óbvio que veio muito lixo no meio. Mas, pelo menos, hoje a gente consegue ter um acesso e consegue olhar com um olho mais crítico. E falar, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve. Mesmo quando você lê algo que você fala, tá, isso aqui é meio complicado. A gente, acho que ganhou um pouco mais de musculatura pra conseguir extrair o que é de bom até nesses conteúdos mais complicados. Sim. Antes a gente era muito ingênuo como cristão e ia até cair em algumas bobagens que hoje, assim, a gente interpreta muito melhor uma ficção hoje do que no passado. E eu me lembro, uma das histórias que eu vivi nesse tipo de coisa que você tá comentando, eu me lembro de um dos pastores que nós tivemos relacionamento, né, no tempo pastorado dele em nossa igreja, logo quando do lançamento do livro do Dan Brown, Código da Vinte. Então esse, pra mim, ficou muito marcado, né, de como a cabeça cristã anteriormente se posicionava, e mesmo nas pregações, nos ensinos, etc., né, colocando esse buraco, né, entre a literatura fantástica, a literatura de ficção e aquilo que era relato bíblico. Então, realmente, é impressionante hoje a gente perceber como a cabeça dos pastores também mudou, né, da liderança da igreja mudou. Sim. Então hoje você percebeu um pastor... Eles estão indicando livros, eles estão escrevendo livros. Exatamente. E fantástico isso. E não necessariamente um livro cristão em si, né, Mas indicando livros de ficção, sabe, e comentando como os livros de ficção fazem bem pra eles na preparação da própria mensagem, sabe? É. A ideia da conversa de Peixe Grande é muito por aí mesmo. Mas eu tô sentindo falta de você indicar uns títulos pra gente, Vinícius. Você mencionou alguns livros que marcaram o seu começo, mas, assim, pensando, pô, esses livros acho que iam bem no Peixe Grande. Você tem alguma coisa, né? Isso indicar. Daquilo que é literatura não cristã e que me chamou muita atenção, eu compartilho com a Carol, assim, nessa época de coleção Vagalume, né, Pedro Bandeira. Então, a Droga da Obediência é fenomenal. Pra quem não teve a oportunidade de ler do Pedro Bandeira, é fantástico, né? É o primeiro dos livros, né, dessa série do Oscar, assim, que é um grupo de adolescentes que ele criou. Mas, fora esses, assim, me chamou muita atenção. Nessa época, talvez, eu não sei se a gente ainda teria alguma edição deles pra mandar, mas Menino Sem Pátria, do Luiz Pontel, também foi muito bom. Aventura no Império do Sol, da Silvia Franco, também foi muito bom. Mas, eu não sei se eles estão sendo editados hoje. São livros da antiga coleção Vagalume, né? Mas, o que eu indicaria, qualquer livro de um autor chamado Rick Riordan, Rick Riordan, não sei como é que fala o nome dele, qualquer livro dele é bom. Se você for pegar Percy Jackson, é bom. Ele tem uma outra série chamada As Crônicas de Kenney, também são bons livros. Ele tem um livro um pouco mais voltado pro público adulto. Eu não vou lembrar o nome, eu vou procurar o nome aqui, vou procurar o livro e falo pra vocês. Mas, qualquer livro do Rick Riordan é bom, vale a pena. Com certeza vale a pena. O Jordan, é isso? É Rick Riordan. Ah, Riordan. Isso. Aquila Vermelha. A minha filha é super fã, ela deu tudo da coleção ali. Que legal. O estilo dele de escrita é muito bacana, né? Então, pra gente que gosta de Agatha Christie, por exemplo, Carol, muito legal. Que tipo de livro? Estilo que... Esse Tequila Vermelha já é pra um público mais adulto. Então, ele... Ele é um cara que consegue descrever de forma muito boa os personagens e envolvente na história. Mas não é aquele cara maçante de ler, sabe? Então, imagina, pra aqueles que puderam ler aí Percy Jackson, ou tiverem uma comparação com Percy Jackson, ele tem esse estilo de escrita mesmo pro público adulto. Então, histórias mais profundas, mais atraentes, né? Com temas mais... São estilo saga, aventura, assim? Eu diria que muito, um tanto ficcional, né? Por exemplo, esse Tequila Vermelha, ele não tem tanto um aspecto ficcional, né? É mais um romance, eu diria. Mas vale a pena. Vale a pena. Rick Riordan, eu realmente não sei como se pronuncia o nome dele. Aham. Mas é bom. É muito bom. Que bom, Tua. Depois eu posso falar de livros cristãos, mas dá a oportunidade pros outros também. Tá bom. O Léo vai conseguir falar com a gente, Tua? Uhul! Vamos lá, Léo. Tudo bem? Bom, depois... Passando aí esse período aí de... Todas as sagas aí da época, Harry Potter, Cenas Anéas, Cranca de Ginagem, A Sétima Torre... Aí foi a... Aí depois eu me engatei numa outra saga, que foi... É um jornalista, você vê, um jornalista norte-americano, que é o Nohan Gordon. Ele escreveu o físico. Eu já tava na época de fazer vestibular, né? E aí eu... Quando eu relaxar, eu pegava algum livro que tinha alguma coisa que eu queria fazer. E fui vendo. Então fala da história de um menino que vai crescendo na Europa e quer fazer medicina. Então ele sai da Inglaterra e passa a Inglaterra todinha na época do período medieval até chegar na escola de medicina, que era na Férsia. Então ele vai contando toda a história dele, como que ele vai crescendo, como que ele vai aprendendo as línguas, o que que vai acontecendo ali no meio, que era... Que tinha um barbeiro, um cirurgião barbeiro, viajante, que ensinava ele. Então é uma forma de crescimento daquele menino. E esse autor, o Nohan Gordon, ele tanto escreve nessa época medieval, faz um livro, que é o O Físico, e depois ele escreve em outras épocas. Ele escreve O Xamã, que é na época do... Na Guerra dos Índios, lá na parte americana. E depois escreve em uma pegada mais atual, falando em diferentes épocas como que se desenvolveu a medicina, ou como se desenvolveu uma pessoa que quer fazer... Que quer seguir essa carreira. Então... E é legal pra quem não é médico também? Com certeza. Com certeza. Na época de todo mundo. Porque a história não se trata... Não se trata sobre medicina. A história não se trata sobre isso. A história se trata de uma pessoa que colocou uma coisa na cabeça e que tá fazendo de tudo pra poder conseguir. Olha que legal. Em diferentes épocas. E isso que é legal. Assim, o fim é o mesmo. Mas o caminho é completamente diferente. E, assim, é de emoção, é aventura. E eu até comentei lá na minha lista, né, que mudou a minha história ali no momento. Porque... Eu não posso dar spoiler aqui do livro. Ah, inclusive tem o filme desse livro. Tem o filme desse livro. O Físico. Como o colega falou... É, o Físico. Como o colega aí falou no início, eu não lembro quem foi. O filme não é bom, não. O filme não é bom, não. Faz parte, faz parte. Mas tem uma parte do filme que me marcou muito. Me marcou muito e mudou a minha perspectiva naquele momento. Porque você imagina, vestibular, adolescência, você tá passando por dificuldades enormes em vários sentidos da sua vida. e uma frasezinha que te marca. Impressionante. Aquela frase ali me marcou até hoje. Me marca até hoje. Então, esse livro realmente vai mudando, né? É impressionante como que os livros conseguem fazer isso com a gente. É verdade. As reflexões, elas permanecem. Sim. As reflexões permanecem e pra mim fez muito, muito sentido, né? É um livro um pouquinho grandinho, né? E o legal que quem escreveu foi um jornalista, entendeu? Não tem nada a ver. Então, esse livro aí, com certeza, quem for se aventurar aí, vai ser legal. E falando só um pouquinho dos clássicos antes, eu falei, eu sei que o Léo vai chegar e vai... Vai massacrar. Vai dominar. Eu tenho que aproveitar e falar que você tá me mudando agora, né? Porque eu falei lá no início, lá na lixinha, sobre os clássicos, né? Então, assim, já era uma vontade muito grande de ler os clássicos há muito tempo. Há muito tempo. Porque todo mundo fala muito, né? E dá aquele medinho de entrar, não dá, no começo? Dá. Dá. Você vai falar, nossa, eu não vou entender nada, assim? Exatamente. Exatamente. Mas agora, com um pouquinho mais de maturidade, você vai entendendo que as leituras são diferentes. Sim. Entendeu? Um livro de ficção é um livro de ficção. Um livro de poesia é um livro de poesia. E, pra cada público, vai ter uma forma diferente. Vai te atravessar de uma forma diferente. O que eu entendo é pegar muito o contexto, como vocês fazem no LBC, né? De pegar o capítulo todo e tentar colocar no contexto toda aquela leitura. Eu tento fazer isso também com essas leituras clássicas. Assim, não é possível... Você consegue se transportar pra lá e viver aquela aventura lá? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque, assim, é tão estranho. É tão estranho a forma de leitura que, em um momento, você tá num aspecto político, no outro momento, você tá num aspecto de pessoa, de dramas. Outro ali é um momento de trágico, de morte, de formação de um povo. Então, assim, é uma coisa... Uma coisa diferente. Diferente. E aí, o legal é que você vê a genialidade do autor. Assim, porque na literatura ficcional que a gente falou até agora aqui, a leitura flui. Assim, você não sofre muito pra poder pensar, sabe? Você vai vendo, vai vendo. Obviamente, tem algumas ficções que são assim. Mas a maior parte delas que você lê pra reabixar, assim. Você tá ali lendo. Olha que legal. Nossa, legal. Como se fosse existir um filme, né? Que você vai se empolgando e quer saber o que vai acontecer e tal. A história é corrida, né? Agora, nesses livros clássicos, não, é um pouco diferente. Você tem que parar, não pensar. Às vezes, você tem que pesquisar alguma coisa, porque é muito contextual, né? O contexto da época da escrita é diferente. Você vê que o autor teve um capricho muito grande, às vezes, de colocar palavras que rimem, ou que não rimem, ou que fazem sentido de um jeito ou não. E assim, como são livros clássicos, por exemplo, o de Homero, que é grego, você vai ver a tradução. Gente, é assim, o trabalho que o tradutor teve pra poder tentar colocar aquilo ali de uma forma entendível, né, respeitando a métrica, é genial. Então, assim, só de pensar dessa forma como o tradutor trabalhou, é outro nível, entendeu? É outra coisa. E a história em si. Então, esses clássicos não são clássicos de atos. Eu tô conseguindo entender isso agora. Agora, pergunta do milhão. É legal? O que é legal pra você? Eu acho que é essa pergunta do milhão. O que é legal pra você? É uma pergunta que depende da minha época de vida. Por exemplo, eu não me lembro de ter lido biografia. Eu tô lendo agora a minha primeira de uma maneira mais séria, vai. E tá legal. E nem é de um personagem nossa, o Barack Obama, sabe? Eu tô lendo do Lupicínio Rodrigues, que provavelmente ninguém sabe quem é. É um cantor que meu pai ouvia. Eu conheço, sei lá, três, quatro músicas dele. Mas eu tô vendo e descobrindo uma Porto Alegre de 1900 e baixo, sabe? E tá no começo da leitura ainda. E é 100% diferente de um livro de ficção. E aí você fica vendo a beleza do trabalho do autor, no sentido de, poxa, o cara teve que pesquisar isso, ele traz umas informações de época, recortes de jornal, assim. Você vê por trás o trabalho que o cara teve pra trazer uma informação verídica. Aí você fala, putz, cara, é muito difícil compor um livro desse. É muito mais difícil que compor uma ficção, eu acho. E pros clássicos, muito mais. Exatamente. Acho que por isso, agora, com um pouco mais de maturidade, depois de tudo aquilo que você leu, você consegue pescar coisas que, de bastidor, entendeu? De bastidor. Como que esse cara conseguiu ter todo esse, a Divina Comédia, por exemplo, da Tia Ligieri. Foi quando eu conheci o TAM pessoalmente. Depois que eu terminei meu livro, depois de ler o livro, aí eu fui procurar algum lugar aqui em São Paulo que tivesse alguma coisa de Natal Vieta. A gente achou, a gente achou os murais que foi simplesmente uma experiência maravilhosa. Depois de ler o livro, muito difícil, não vou falar que foi uma leitura fácil, porque não foi, mas uma vez de rodapé foi muito mesmo. Como vocês comentaram no discórdia, aquela questão de você pegar o livro público, no domínio público, dependendo da tradução, não é tão boa e realmente não é. Eu comprovei isso lendo agora, esses livros que eu estou lendo. E faz muita diferença. Muita diferença você ter uma nota de rodapé que te contextualize, porque é muito complexo. Mas para mim, está sendo um divisor de águas também nesse contexto de entender toda essa arte, entendeu? Toda a arte. Não simplesmente pegar uma ideia na minha cabeça e escrever um livro sobre fixação. Não, fazer muito mais coisa por trás. Pesquisar... A gente amadurecendo como leitor, né? E é interessante que, mesmo assim, eu não cheguei no seu nível ainda, mas assim, eu acho que eu já amadureci muito em relação a alguns anos atrás. E, mesmo assim, ler Harry Potter é legal. Não é que, ah, esse livro ficou meio besta porque eu amadureci e agora esse livro não serve mais para mim. Não, porque a nossa mente, ela só tem mais jeitos de ler coisas diferentes e a gente vive momentos diferentes. Tem hora que eu preciso do Harry Potter, eu preciso relaxar mesmo. Exato. Eu preciso de um negócio mais leve. Por isso que foi legal ler a Fantástica Fábrica de Chocolate agora. Sim. É um livro infantil, infanto-juvenil no máximo. Mas foi uma delícia porque eu me imergi nessa história e tudo bem se daqui a pouco eu for ler o Dante, mas eu ainda não cheguei. Mas é muito legal é muito legal porque lendo os clássicos você entende por que que a J.K. Rowling do Harry Potter coloca o nome dos personagens daqueles nomes. Entendeu? Você vê tudo como que começa. É isso que é legal, gente. A metodologia grega, romana, você vê como que hoje a gente utiliza de tantas terminologias, tantos nomes que começou lá. Sim. É, que começou lá atrás. Aí você, pô, isso é isso mesmo, faz sentido. Não, é muito legal, é muito legal. Mas é difícil. Você não se sente assim, mais inteligente quando você está assistindo sei lá, uma série, um filme e aí faz um comentário sobre uma coisa que não tem nada a ver e você fala ei, eu entendi o que ele falou. A gente começa a pegar umas referências, meu, é legal. Você fala oi, o cara bebeu ali e agora eu já sei. Exato. É muito. É legal mesmo. Beleza, senhor Léo Romano. Vamos fazer a primeira pergunta para ele também, Carol? Sim, por favor, Léo. A gente sabe que você lê, como todos nós aqui lemos. Mas quando você virou um leitor? Ih, caraca. Olha, eu acho que foi, eu até escrevi aqui no... Ah, primeiro, boa noite, né? Boa noite. Boa noite para todos. Aliás, antes dessa resposta, Léo, como você se tornou um apoiador do Ictus? Isso. Como que você descobriu a gente e o que que te convenceu a apoiar a gente financeiramente? Então, eu conheci o Ictus através daquele outro podcast, o irmãos.com, né? Já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Então, eu já era um apoiador do casal, do Paulinho, e eu gostava demais, eu sempre gostei muito do podcast deles, eu ouvia por muitos anos, mas o que eu mais gostava era o literário. E aí, eu falei assim, gente, preciso conhecer essa galera que está do outro lado, esse outro par de pessoas interessantes que estão aqui. E aí... Obrigada. Um dia tinha de se alegrar, depois passou a ter Discord também, e aí foi bom demais, né? Desde o início, eu comecei a gostar demais de participar de tudo, e o livro virou meia praia, mas é recente essa coisa, sabe? Já vou linkar com a segunda, com a primeira pergunta da Carol. Essa coisa de ler é bem recente na minha vida. Ler do jeito como eu tenho lido hoje, né? Igual a todos aqui, todos aqui começaram a ler bem cedo, e eu também, e são basicamente os mesmos livros, né? Vagalume, que eu não gostava tanto, assim, gostava mais de umas outras historiezinhas, assim, que não eram muito famosas, mas eram os livros que vendiam dentro do meu colégio baratinho, e falar que eu vou lembrar os nomes deles, eu também não vou, mas eram todos de detetive, todos me direcionando sempre pra Agatha Christie um dia, né? Que foi o que aconteceu também com boa parte de vocês. Mas, o que me pegou foi a tal da Annie Rice, um dia eu fui ler o Entrevista com o Vampiro, já tinha saído o filme, eu tinha achado o filme muito mais ou menos, mas uma namoradinha de colégio falou assim, você tem que ler o livro, porque o livro é muito melhor, o filme não é tão bom, e aí ela me convenceu a ler e eu realmente gostei muito. Depois daquilo, eu nem sabia que tinha sequências, e depois eu fui saber que tinha na faculdade, quando, na cidade onde eu nasci e estudei, fiz a faculdade, em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu descobri, junto com uma amiga minha da faculdade, que perto da minha casa tinha uma locadora de livros, e ela era muito viciada, é, ela era muito viciada em leitura, e livros eram muito caros, foram, né? Nunca foi muito barato. Pois é, mas essa locadora de livros era particular, a gente tinha que pagar mensalmente para poder ter acesso aos livros, né? E a diferença da biblioteca é que eram todos livros novos, tudo novinho, tudo encapado com contarte, o que, hoje em dia, eu acho que eu não faria, mas, eu li muita literatura nacional, mas, assim, era também numa época muito corrida, de muito estudo na faculdade, né? Então, eu lia, e a gente mais competia para ver quantos livros a gente lia do que lia de fato, sabe? E aí, a Annie Rice tinha esse detalhe que a gente, como eram muitos livros, né? Toda a saga vampirista, e também a outra saga das bruxas e tal, o que a gente fazia? Eu lia um livro, ela lia a sequência, e a gente contava um para o outro. Depois a gente ia lá e pegava os outros dois, o terceiro e o quarto, cada um lia um e contava um para o outro. E foi assim que a gente ia fazendo, porque a gente tinha, não tinha pouco dinheiro, estudante, né? Então a gente tinha que pagar pelos livros, então cada um lia um e contava um para o outro. Que legal! Mas eu também fui pego por essa história da igreja, que tinha aquele posicionamento contra alguns tipos de literatura, né? Então, depois que eu já tinha me formado, eu comecei a comprar livros de ficção, coisas que eu gostava, e assim, já estava formado, já era para ser um adulto, mas não era um adulto nessa parte, nesse aspecto. mais de uma vez eu caí em algumas ideias erradas, e chegou uma época que eu tinha li poucos livros, devia ser menos de 50, mas eu queimei todos eles. Uau! Porque era pecado, porque eu não podia, porque as coisas que eu lia sempre falavam sobre anjos e demônios e vampiros, eu não sei o quê, e aí um dia eu fui convencido a queimar todos eles, fiz uma filha e virou uma pira. E aí, eu falei assim, isso ficou fora da minha vida há alguns anos, e foi voltar com a história dessa coisa do irmãos.com e do literário, e eram só um livro clássico, um livro evangélico, então eram coisas que eu achava que eu podia ler, então eu comecei a voltar a ler, e de repente eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ler os clássicos, porque os clássicos não tinham problema. E aí virou uma coisa de sandecida, que foi, em pouco menos de um ano eu já estava com 300 livros e depois dobrou e assim vai. Mas assim, claro, não dá para ler isso tudo nesse tempo. Mas aí, o que eu mais gosto mesmo de fato são os livros que parecem os mais simples, que tem as histórias mais com finais felizes, essas coisas assim, porque são coisas que deixam o coração da gente tranquilo, quentinho, inclusive foi a minha primeira indicação dentro do grupo do Discord, foi Mulherzinhas que eu achava que era um livro bem leve e que tinha uma pegada religiosa também, porque fala ali de mulheres de fé, que oravam, que rezavam, que esperavam um outro momento, outras oportunidades na vida delas, daquelas irmãs. E a indicação que eu tenho hoje é mais ou menos essa mesma linha, que também é um livro clássico, do Francis Barnett, eu não sei se ele já veio em algum kit, mas é o Jardim Secreto, que é um livro maravilhoso. Eu não li, a gente já mandou em algum infantil, mandamos no infantil, mas tem capas lindíssimas, edições maravilhosas. É um livro para gente grande ou é só para criança? Nossa, é um livro para todas as idades, eu vou te dizer que eu acho que é mais para adultos do que para crianças, porque embora ele seja super leve, ele trata de coisas tristes ao mesmo tempo, sabe? É, a história de uma garotinha inglesa, né, que morava com os pais na Índia, e aí por uma infelicidade ela perde a família e tem que voltar para a Inglaterra para morar com um parente rico. Só que ela tem todos os trajeitos, a educação dela é toda na Índia, e ela era muito rica, então ela não sabe nem lidar com pessoas de castos inferiores, gente abaixo do nível dela, e de repente ela tem que conviver com um primo que tem uma doença estranha e tem esse jardim, então a história é muito maravilhosa, o final é assim, é agradabilíssimo, é muito legal, vale a pena principalmente para quem está começando e que tem medo de clássicos, é um livro pequeno que vale muito a pena, é bom demais. Agora, para as coisas modernas, a gente falou muito de ficção hoje aqui nessa conversa, e além daquele que eu postei, eu queria fazer duas indicações que é de um autor chamado Blake Trout, eu não sei se vocês já leram alguma coisa deles, mas eu geralmente falo muito dele quando eu converso sobre livros, e ele tem dois livros, agora ele tem mais do que dois, na verdade ele tem uns cinco ou seis, mas ele fez um chamado Recursão e um que chama Matéria Escura, que são livros que, poxa, ele pega temas que já bem conhecidos e transforma eles em uma coisa completamente diferente. Matéria Escura fala sobre mundos paralelos, gente viajando entre um mundo e outro com pequenas nuances de diferença, algumas coisas que mudam entre um mundo e outro e você se vê em outro mundo, você vê clones, não é clones, mas você vê outras pessoas iguais a você, iguais aos seus parentes, vivendo uma outra história, é muito interessante, é muito legal. É o multiverso. Exatamente, é o multiverso. Tá em voga hoje. É, mas o jeito como ele faz essa transposição e essa viagem é completamente diferente do que a gente vê no cinema, sabe? E o Recursão é uma história de viagem no tempo, que também tem uma forma de viajar completamente diferente e é muito alucinante. Os livros deles são livros assim na casa das 400 páginas, mas você voa com esses livros porque eles são muito bons de ler. Igual esse que eu tinha indicado antes. Qual o nome do autor? É Blake Crouch. Recursão e Matéria Escura. Agora só um novo upgrade, mas ainda não deu tempo de eu ler, mas parece que é muito bom. Ele também tem uma coletânea chamada Forward que ele junta com outros escritores de ficção científica e cada um faz um conto ali. Gente, ele é novinho, novinho, tem 44 anos. Gente. É, então assim, a escrita dele tem uma conexão com a nossa idade e com a nossa faixa etária. Sim. Ai, que legal. Tiago, a gente se lascou no bom sentido, né? Uhum. Eu queria fazer uma indicação por causa do mês que a gente está entrando. A gente está entrando em outubro que é o mês das bruxas. Eu pensei que você ia falar dia das crianças. Não, dia das crianças tem todo ano. Dia das bruxas não. Não, é porque é um dos livros que eu li há muito tempo e me marcou também e acho que combina com outubro. O mestre do terror, né? Todo mundo sabe. No contemporâneo, né? Stephen King. Eu li alguns livros dele e tem um deles que chama Quatro Estações. Na verdade, são quatro contos longos. O que é bom porque, enfim, tem histórias dele que se arrastam muito mais do que devia. Se torna até chato mesmo. Essas quatro histórias, elas são histórias menores. Então, cada uma é equiparável a um livro aí, sei lá, de no máximo 200 páginas. Acho que nem isso. E das quatro histórias, três viraram três filmaços. Um é o Um Sonho de Liberdade. É sensacional o filme e o livro é melhor ainda. E é bem colado, tá? O outro é o Conta Comigo, pra quem é da década de 80 vai lembrar desse filme. Maravilhoso. Maravilhoso. É muito boa a história. O terceiro é um filme que pouca gente conhece, mas o filme é sensacional. O livro, a história, né? Que tá dentro desses quatro estações é melhor ainda. O final do filme é diferente do final do livro. O final do filme é muito bom, mas o final do livro é muito melhor. E eu entendo porque eles tiveram que ser diferentes por causa do formato de mídias e da mensagem que ele ia trazer e tal. Mas, enfim, o filme se chama O Aprendiz. É com o Ian Keller, é isso? Ele que é o Gandalf e é o Magneto. Sim. A história desse O Aprendiz, que também é um conto que tá aí e não chama O Aprendiz no livro, ele conta de um menino que começou a estudar sobre o nazismo na escola e aí fazendo um trabalho da escola ele descobre que, por fotos, meio que sem querer, que um dos vizinhos dele, que era um senhor já velho, era um nazista que sumiu, que ficou escondido por muitos anos e nunca ninguém pegou ele e aí ele identificou sem querer que, poxa, esse velho que mora perto de mim aqui é esse cara da foto do trabalho da escola. E aí, o que você espera é que o menino vá denunciar, né, pra ele ser preso. Só que o menino não denuncia, ele vai lá e ele meio que faz o velho de refém pra que o velho conte pra ele como foi a época do nazismo, ele sendo nazista matando judeus e tudo mais. E aí começa a destravar memórias no velho. Cara, é sensacional, essa história é sensacional, vale tanto filme quanto livro. E o quarto, a quarta história do livro, eu acho que nunca foi feito nenhum filme, então eu não vou mencionar, mas o livro é muito bom. Quatro estações do Stephen King, acho que pra quem quer começar com Stephen King é um excelente livro aí de início. Você comentou Stephen King e lembrou do A Espera de um Milagre, A Espera de um Milagre é muito bom. Eu nunca li o livro, é fenomenal. Melhor que o filme também. Melhor que o filme, com certeza. Realmente, vale muito a pena A Espera de um Milagre, Stephen King. Até me fez lembrar que eu emprestei esse livro pra alguém e não... E nunca voltou. E não veio de volta. Aproveita aí, e vai que tá ouvindo, já pede de volta. E não sei nem pra quem foi, o pior é isso. Já que a gente tá falando aqui de filmes, de livros de terror, não que esse seja um, porque eu não curto o estilo, tá bom? Nem filme, nem série, nem livro, nem nada. Não gosto de nada, eu tomo assusto. Nem que fique mexendo com coisas aí que não deve. Mas tem um livro... A Carol ficou com medo de ler uma cunaíma, porque tinha uma cena lá mais tensa. Não é medo, receio, entendeu? De mexer com o que a gente não deve. Tá lá quietinho, não sei o que a gente tem. Tá, também está assim. Mas leu, leu e gravou o diário de leitura, hein? Mas tá a minha reação à leitura nos diários, então vai lá se você não ouviu. Mas tem um livro muito bom de um escritor brasileiro chamado Fábio Barreto, ele é um jornalista, eu lembrei desse livro depois que o Daniel falou da indicação dele. Chama Filhos do Fim do Mundo. Gente, que livro sensacional. É uma distopia, né? Onde as mulheres grávidas, elas estão simplesmente tendo os seus partos e os bebês estão nascendo natimortos, né? Natimortos. Todos. Todos. E o protagonista da história, que também é um jornalista, está com a sua esposa grávida, prestes a dar à luz, e ele quer saber como, que jeito, o que ele pode fazer para impedir que a criança venha antes e se vier, que ela nasça viva, né? Gente, que história gostosa. De novo, eu não sou muito fã de histórias assim, tristes. Eu gosto do final feliz, apesar de gostar muito de Agatha Christie. Fica aí a confusão da minha vida. É incoerência. Mas esse livro, ele é muito diferente. Porque, assim, o autor, ele morou muitos anos nos Estados Unidos. A história não se passa nos Estados Unidos, mas você vê a influência norte-americana na vida do autor brasileiro. e tem aquela coisa do correr atrás de pistas e ir para o deserto e descobrir uma seita e não sei o que. É muito legal. Quando você vê, você engole, assim, os capítulos e a história de um jeito tão gostoso. Só que, assim, eu confesso que eu engravidei e eu não tive coragem de ler até o final. Então, tá aqui, ó. Tá marcado. Você não sabe como acaba, é isso? Eu não sei como acaba, mas o livro é muito bom até onde eu li, entendeu? Duvido. Duvido que as coisas mudem. É bom você terminar logo para descobrir como é que faz, hein? Depois que o neném nascer, aí eu leio. Tá bom? Carol, você não leu a última página? Nem o último parágrafo? Não, a última página eu li. Inclusive, nesse livro tem uma crítica a quem lê a última página. É. Foi por isso. Você disse? É, não. O prefácio é um amigo do autor e ele fala é... Fica imaginando se você é uma daquelas pessoas que lê a última página do livro primeiro. Não digo uma daquelas pessoas como algo necessariamente ruim. Aí ele vem e explica que a gente tem essa ânsia de querer sempre e saber o fim antes de ter o meio ali e tal, o processo. Mas eu li. Então, assim, não disse muita coisa porque é uma parte pequena. É bem piquititica para quem está aqui no Discord. Então, não diz muita coisa do que aconteceu. Porém, eu sei o que acontece no final com o plot principal, mas não vi o processo inteiro. Enfim. É um livro muito bom até onde eu li. Por isso que eu já estou indicando aqui. E se você já leu e não gostou, me avisa. Mas não diz o final completo, tá? Eu queria fazer mais uma indicação também. Vai lá, vai lá. Manda, Léo. A gente começa e ele não quer parar, né? Não, é. Enfim, esse negócio. Só que esse é um livro que eu não sei se vai ter como, pelo menos por enquanto, não tem como ele vir em kit nenhum porque ele está fora de linha e ele é meio esgotado, assim. Mas tem ele para Kindle. Quem quer, corre atrás. Tem ele para Kindle e um influencer me disse que uma editora aí vai voltar com esse livro porque eles, o carro-chefe deles é esse autor, Brandon Sanderson. E o livro é o Mistborn, que é uma coleção. Eu li só o primeiro esse ano, mas assim, é um livro de 608 páginas que eu acho que eu li ele uma semana porque ele é muito bom demais. mas uma ficção completamente fora da curva, assim, para quem gosta de ficção é muito diferente. Tem personagens com alguns poderes, tem escravagismo, tem império, tem... É completo, assim. Tem de tudo um pouco, sabe, assim. Para quem gosta de Tuna vai gostar, quem gosta de Senhor dos Anéis vai gostar, quem gosta até de Harry Potter vai gostar muito, só que é para adulto, não é para criança. E vale muito a pena. Vamos saber. É de cair o quê? É de cair o quê? Acho que tem que correr atrás. Tem no Kindle. Ah, legal. Opa, bora lá. O Daniel ia falar alguma coisa. É que você tinha comentado dos autores brasileiros, você comentou um autor brasileiro, a gente falou pouco de autor brasileiro, mas eu queria só falar do Emílio Garofalo, que foi sensacional a leitura que a gente fez do box dele. O Mano de Histórias, né? Nossa, gente, que isso. Pelo amor de Deus. Eu fiquei louco, né? E como apoiador, é muito legal isso, porque como apoiador você consegue indicar os livros, né? As leituras. E é engraçado, porque tem leitura que eu ponho lá, aí eu falo assim, com certeza não vai ter ninguém lendo isso aqui comigo. Por exemplo, os clássicos, né? O objetivo do Iks é fazer uma leitura coletiva, né? Mas eu fico pensando, ah, não, mas em algum momento vai ser coletivo, porque em algum momento alguém vai ler e vai colocar lá. Não, nesse sentido é verdade. É. Então, assim, eu fico pensando nisso, porque como eu tenho esse poder, né, entre aspas, de colocar os livros lá, eu normalmente estou lendo sempre quatro, cinco livros, né, em diferentes momentos da semana, então é bom, porque eu faço meu cronograma de acordo com isso e vou colocando lá o que eu estou achando e é legal que as pessoas vão participando. E o legal também é que quando vem no kit do Peixe Grande, os livros são muito bons. Esse The Underground Railroad, que livro foi esse? Não, o Léo falando que leu o livro em uma semana, gente, eu não parei de ler esse livro. Esse livro, The Underground Railroad, foi sensacional, foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu até comentei lá no Discord. Pô, eu gravei um episódio no Eu Livro sobre ele, não sei se você ouviu. Eu ouvi, eu ouvi. Outro podcast aí, vai lá. Eu gostei desse episódio, gostei do livro também. Demorou para eu começar a gostar dele, mas depois que engrenou... Então, assim, e falando dos autores brasileiros, poxa, quando vocês mandaram, né, no Peixe Grande, gente, vale muito a pena, gente. Assine o Peixe Grande, porque vale a pena. Você está descobrindo coisas lá que você fosse normalmente assim, você talvez não queria nem ouvir falar daquele livro. só a conversa que a gente está aqui, a quantidade de autores que eu nunca tinha ouvido falar na vida já compensou, já. Verdade. Já, vocês me apresentaram... Ainda bem que o Natal está perto. Vocês me apresentaram no lugar ófalo pelo Peixe Grande, eu não conhecia, e depois que eu fui descobrir, eu falei assim, gente, isso aqui é sensacional. Sem contar que ele entrou nas leituras coletivas para comentar o próprio livro, hein? Foi muito bom. Foi muito bom. Ele comentou os meus comentários. Que legal! Aí, ó. É muito bom. Então, eu acho que realmente vale muito a pena. Tanto participar do Peixe Grande, quanto participar do Catástro, que aí você coloca o livro que você quiser ler lá. Se você vai ler sozinho, pense que em algum momento aquilo vai ser coletivo, entendeu? É isso que eu estou pensando com os clássicos. Que bacana. Que bacana. Exato. Ai, gente, nossa, o papo está muito gostoso. Eu sei que vocês ainda têm aí muitos livros para indicar para nós. Então, pensem cada um em mais um livro, pelo menos, para a gente já começar a ir caminhando para o fim, porque senão esse podcast é difícil. E nem entramos em livros cristãos ainda. É só a chance, você tem que dar um suco a suma agora. Exatamente, não tem livros cristãos ainda. Meu Deus do céu. Eu já deixo aqui o pré-convite para vocês voltarem em breve para a gente gravar a parte dessa indicação dos Peixes Grandes Apoiadores para a gente indicar, então, livros cristãos ou livros mais com cunho religioso, né? Porque, gente, fala sério. Tiago, acho que a gente vai ter que montar um kit com quatro livros. Será, Carol? Não, não estamos prometendo nada. Ou fazer dois meses seguidos, sei lá. Mas essa ideia é boa da gente fazer um segundo round com livros cristãos. Livros cristãos. Porque não? E dar oportunidade para os outros Peixes Grandes, para os outros apoiadores aí que não conseguiram chegar. Só mais um livro, né? Então, para encerrar, encerrar a minha participação. Meu amor, jovem. O grande vosso. do C.S. Lewis. Acho que ele não foi ainda. Ele foi, acho que não. Foi, mas ele foi em outro plano. Mas ele foi. Era tão. Ele tinha outro nome, né? Ou agora está com outro nome. É, porque, gente, esse livro vale muito, muito a pena. Eu ia comentar o Fato do Zedek, mas vocês já mandaram nesse. Foi sensacional. Mudou a minha vida também, outro. Lá em 2018. Quem é do plano e recebeu, gente, leia. vale muito a pena, entendeu? Mas o que eu iria indicar seria o grande vosso. JP, você tem aí mais alguma indicação para a gente? É, tem um livro de ficção também. Eu coloquei muito ficção. Ótimo, excelente. Não sei o título em português. É The Swarm, de um alemão. Mas a tradução é muito boa. Como que escreve? É Swarm? Eu não entendi a palavra. The Swarm, eu acho que foi traduzido como o Cardumi. O autor é um alemão que é impronenciável. Isso, isso. O sobrenome dele é impronenciável. É, pra mim. O que falou aí? É Frank Schatzin. S-C-H-A-T-Z-I-N-G. Isso, isso aí. Foi, bem legal. É uma ficção toda na Terra, nos tempos atuais. como e se a gente não estivesse sozinho no planeta agora? E aí, todas as consequências. É legal. Legal. Ah, que legal. Eu vou deixar a minha indicação aqui e também vou encerrar as minhas. Eu gosto de saber que toda literatura é válida. Porque eu li muita coisa, principalmente quando eu tava na faculdade ali, muita coisa pop, né, por assim dizer. Então, tem aqui uma trilogia de uma autora chamada Susanne Collins. Eu acho que vocês conhecem. Que é a trilogia dos Jogos Vorazes. Esses três livros, e eu já tenho o quarto, que é, ainda tá, tá na fila, que não faz parte da trilogia. Esses três livros mexeram muito comigo. Muito, muito mesmo. É, politicamente falando, é, a questão de entender sociedade, de entender por que que esse mundo chegou, né, do jeito que tava. Então, a Katniss, que é a protagonista, ela mexeu demais com a minha pessoa, sabe? Li os livros, assisti os filmes, obviamente, a gente já falou aqui mais de uma vez, os livros são muito melhores. E quando acabou a trilogia, eu fiquei muito mal. Por ter acabado o universo. Eu entendo quem leu Harry Potter e acompanhou e ficou muito mal quando acabou a série, depois dos filmes. Eu entendo, eu super entendo. O que aconteceu comigo com essa trilogia? Tenho o maior carinho. Essa aqui, eu acho que eu emprestei uma vez pra uma amiga e eu fiquei acompanhando muito. Você já leu? Você gostou? E aí? Onde você tá? Mais porque eu queria que voltasse pra minha insegurança. porque são livros muito queridos. Mexeu muito a questão dos sacrifícios das crianças, né? Enfim. Então, é uma trilogia que eu super indico. Eu sei que agora o Léo até falou aqui, lançou um box que tem o quarto livro, né? Que é o Prequel da história. E comprem, gente. Leiam. Porque vale muito a pena. E eu gosto de uma coisa que o meu pai fala. porque, assim, eu não sou uma pessoa que goste de política. Mas nós somos pessoas políticas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente precisa entender o mínimo que tá acontecendo com a nossa sociedade. Enfim, pra gente poder até saber como reagir ou não, né? E esse tipo de livro, ele explica de um jeito muito gostoso. Eu não quero usar a palavra fascismo, mas ele traz, assim... Gostoso e fascismo na mesma frase. Não, então. Porque nem combina. Não é isso, entendeu? Mas aí você começa a ver ali a liderança da sociedade que eles vivem e como é que as coisas funcionam mesmo e te faz pensar. E se você não viu ainda, não lê com esses olhos, começa a ler. Porque faz toda a diferença. Então, a trilogia, os três livros, é Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Muito bom. Super indico. E essa é a minha última indicação da noite. Saiu agora nesse aplicativo novo Audible, que já existia, mas agora tem a versão brasileira. Então, vale a pena, né? Oba! Tá de graça. Tá de graça no pacotinho de três meses grátis. Legal. Vamos saber. Vou pegar o gancho da Carol, porque os Jogos Vorazes seriam uma das minhas últimas indicações, Carol. Eu comprei a edição comemorativa, a capa dura. pra você ter uma noção de como eu gostei dessa leitura. E meio água com açúcar, né? A gente sabe que é uma distopia, é infantil juvenil, etc. Mas o que me chamou muito a atenção nessa série de livros é que o livro, ele traz a história a partir da perspectiva da Katniss. Então, o filme não conseguiu passar isso de forma tão plena, né? Então, você lendo o livro, você não sabe muito bem o que é a realidade, o que é a imaginação dela. Em vários momentos, você fica nessa crise de perceber, vivendo a partir da visão da personagem principal. Então, é bem gostosa a leitura, bem envolvente a leitura. Eu queria, né? Eu comentei aqui com vocês, Rick Jordan, qualquer coisa que vocês pegarem dele pra ler, vale a pena. Esse é um autor fantástico pra dar uma, pra ter um tempo de descanso, assim, sabe? De coisas mais mais pesadas. É muito bom. Eu gostaria de indicar aqui nessa minha última palavra dois livros de autores brasileiros que, naturalmente, seriam aí clássicos, né? Leitura de vestibular, mas que foram livros que eu, na época, gostei muito de ler e tenho esses livros com carinho. Um deles é o Senhora, José de Alencar. Ai, maravilhoso. Muito bom livro, muito bom livro. E é um clássico brasileiro. Aurelio e Fernando. Fantástico, gente. Gostoso de ler, gostoso de ler. E que a gente, às vezes, fica com aquela repulsa, né? De ser um livro vestibular, nem sei se tá hoje ainda, né? Mas que era leitura obrigatória de vestibular, etc. Então, não sei. Mas Senhora, José de Alencar, O Cortiço, a Luísa Zemvedo. Fantásticos. Legal. Essas duas seriam minhas duas últimas indicações de livros não cristãos, aí, pra gente fechar. Show. O Cortiço tem uma edição nova feita pela Antofágica, que é bem bacana, bem bonito, assim. Eu tô pra ler esse Cortiço, assim, ele tá no meu curto prazo, não sabia que tinha uma edição nova. Vale a pena, Tão. Vale a pena. O problema de edição nova é isso, né? Eu tenho livro em casa, aí eu vou na livraria, aí eu falo, olha, que bonito. Aí ela fala, mas você já não tem esse livro? Já. Eu falo, já, mas eu não tenho esse. É, exatamente. Mas é igual? É igual. E aí, depois eu não compro. Eu falo, eu já tenho, né? Pra que que eu vou pôr mais um livro igual no meu estante? Estão, vou te contar um testemunho de um pai, né? A alegria de um pai de ver os filhos lendo e comprando livros, edições especiais de livros pela beleza da capa, pela página, que é melhor. Isso é muito de brasileiro, né? Você vai pra fora, não tem isso. Fantástico, fantástico. Então eu vejo, assim, eles com alguns livros e leituras mais pesadas, já, sabe? Meu Filho Mais Velho comprou a coleção do Dostoyevs, coisa linda. Eu ganhei, é linda. Mas sabe qual é o problema disso? É que, quando eu compro a edição bonita, eu não me desfaço da velha e da face. Entendo. Porque eu falo, mas ela é... Clássica. Puxa, como é que eu vou... É clássica, como é que eu vou me desfazer dela? Aconteceu isso comigo com o Senhor dos Anéis. E eu fico dois mil iguais. Aconteceu isso comigo com o Senhor dos Anéis. Eu tenho a edição única, numerada, capa dura. Olha isso. Tem os livros novos que saíram agora. O que eu faço? Pois é, eu tenho isso no Senhor dos Anéis, eu tenho isso na Nárnia. Nossa, eu perdi as contas. Mas você tem espaço, Tiago. Você tem, você pode. Então, mas o espaço acaba também, cara. É, são os ônus. Eu vou indicar um livro, eu acho que tem mais gente faltando aí, mas eu já vou colocar o meu. Eu olhei pra ele agora, ele olhou pra mim. É um livro também de um autor brasileiro. Talvez alguns cristãos vão torcer o nariz pro autor, mas quando eu li, eu nem sabia que ele era cristão, muito menos que os cristãos torciam o nariz pra ele, então eu prefiro que vocês que aceitarem ler esse livro partam pra pra leitura com esse espírito virgem, sabe? Sem o ranço de conhecer o autor e tal. O livro me fez chorar no seu primeiro capítulo numa praça de alimentação. E eu não sou muito de chorar nem no livro. Talvez eu tivesse numa época mais sensível, sei lá, mas, enfim, foi um fato. Se chama O Velho que Acordou o Menino de Rubem Alves. É um livro de memórias pra quem quer variar um pouco os estilos literários. É um livro de memórias e eu amo livros de memórias porque eu me aproprio delas muito rápido. Preciso de meia página pra eu me apropriar e parecer que a memória é minha. Aí depois comprei vários livros deles, muito bons, os que eu li, não li todos ainda, mas o meu preferido dentre os que eu li ainda é o Velho que Acordou o Menino. Até embargou a voz, né? Não, eu só tô olhando por trás mesmo e aí eu segurei a tosse. E aí o Léo vai encerrar aí a noite com as indicações pra gente depois sofrer tentando escolher uma pra mandar. Eu até postei aí a foto do livro que eu vou indicar que foi um livro que eu acabei de ler e da editora Roku chama Mendoz e o autor é coreano. Eu acredito que seja uma autora mas com esse nome Wonpyeon Song eu fiquei na dúvida se é uma autora ou uma autora. Não procurei saber. É uma mulher. Mas a história é uma mulher. A história é de um personagem que ele tem uma doença chamada alexitimia e essa doença causa nele a incapacidade de identificar e expressar sentimentos. Então ele não sabe o que é medo ele não sabe o que é tristeza ele não sabe o que é desejo e nem raiva. Então ele vive num mundinho particular dele tentando entender tudo o que tá acontecendo ao redor dele. E acontece muita coisa bem surpreendente e ele assim o jeito como ele olha pro mundo faz você ter reflexões a respeito do mundo. Nossa é verdade isso acontece desse jeito eu nunca tinha parado pra pensar que acontece assim. E é uma leitura muito rápida porque os capítulos são de duas páginas três no máximo quatro páginas então é livro adorável de voar e rapidinho você já leu e cheguei com um quentinho no coração também. Ah legal. Amêndoas. Amêndoas. Que legal. Olha aí mais um que eu vou ter que... Que trabalho difícil né Tiago? Não o problema é que daqui um mês vai ter outra lista e essa aqui não vai ter ido nada ainda. Ó que legal Tam não sei se você percebeu mas a gente tá aqui com quatro apoiadores o Daniel o Vinícius o JP e o Léo e os quatro também assinam o Plano Peixe Grande então... Além de ser apoiador do Catarse então pode ser os dois é isso? Exatamente. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente numa sexta-feira à noite vocês podiam estar comendo uma pizza com a família poderiam estar assistindo um filme façam isso agora quem puder tá bom? Aproveitem o final de semana mas de verdade pessoal a gente fica muito 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 feliz de ter vocês nas nossas vidas né o Clube Ictus quando ele nasceu a gente nunca imaginou que ia chegar onde nós estamos do jeito que nós estamos eu fico muito curiosa de saber como vai ser o futuro sabe? Então é muito legal ver o último capítulo né? Não posso fazer isso tenho que viver um dia de cada vez mas eu faço isso com muito prazer eu venho trabalhar no Ictus com muita alegria eu monto cada kit a gente faz as coisas com carinho porque é aquilo eu tô fazendo o que eu gostaria de receber então a gente fica muito 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 feliz de vocês estarem aqui o legal é que vocês falam com tanta paixão dos livros que vocês leram que moldaram e mudaram a vida de vocês que é exatamente esse sentimento que a gente quer que cada associado que cada leitor cada ouvinte do Ictus Podcast sinta então eu fico assim em êxtase e tenho certeza que a minha noite vai ser muito mais tranquila depois de bater um papo tão gostoso com vocês fica aqui o meu convite pro pessoal participar do Discord eu sempre falo se você não pode ajudar financeiramente se você não pode assinar se você não pode fazer uma coisa física sabe? de botar a mão no bolso eu não gosto dessa expressão mas se você não pode ora por nós compartilhe esse episódio com um amigo seu fala bem do Ictus não da Carol e do Tan mas da comunidade que a gente tem construído que isso faz toda a diferença e apesar de eu não ser a pessoa mais presente no Discord eu leio as mensagens eu tento participar eu me forço a isso porque eu sei o bem danado que é e eu espero que um dia a gente possa se ver aqui pessoalmente eu conheço além do Tan o JP mas eu nossa eu fico muito ansiosa em querer conhecer o Daniel no dia que ele marcou com o Tiago meu filho ficou doente infelizmente eu não podia conhecer o Vinicius conhecer o Léo olha vai ser um prazer vocês vão ver que eu só sou um rostinho bonito aqui na internet brincadeiras à parte a gente realmente fica muito feliz de estar construindo isso aqui que a gente não sabe o final a gente está aproveitando aí o processo então muito obrigado de verdade pessoal e ainda um complemento do que a Carol falou aí quem não consegue se tornar um assinante no Catarse aliás quem consegue por favor assine um plano assine o Catarse com valores baixos você consegue remunerar um pouquinho de tudo que a gente dá de prazer para vocês de ouvir os episódios e tudo mais faz muita diferença para a gente realmente mesmo que seja um valor que para vocês fala isso aqui não vai fazer nada mas muitos nada se tornam alguma coisa sabe então não não despreze o potencial que você tem mas no mínimo assim além da oração que é fundamental como a Carol falou tenha sempre a mão aí o link do Ictus para você comprar as coisas que você quiser na Amazon eu não tenho ideia de quantos livros vão ser comprados eu acho que muitos por causa desse episódio e assim só de você já fazer a compra seja ele no físico no Kindle entra lá em ictus.com.br barra Amazon e vai para o site da Amazon aí você segue igual igual você sempre faz vai pagar o mesmo preço que você sempre paga só que a gente vai ser remunerado com isso então é um jeito que custa o que para você 10 segundos a mais na sua navegação e pode abençoar as nossas vidas porque a gente recebe uma parte do valor que você já ia pagar então ictus.com.br barra Amazon tem que estar nos seus favoritos aí sempre que você for comprar livros sei lá tem gente que compra produto de limpeza parece para a gente o cara compra um celular vai trocar e compra na Amazon qualquer coisa sabe qualquer coisa então tenha em mente lembre-se sempre de nós nesses momentos que já é uma super ajuda que você faz indiretamente para a gente e de novo o Discord cara essa química que vocês assistiram agora só funciona e só existe porque cada um de vocês topou entrar no Discord sabe o Daniel estava falando ele nem vai em rede social ah eu vou vai se eu gosto de Discord ele é um dos caras mais ativos aqui e você percebe que não é porque ele gosta de rede social porque eu também não gosto é porque aqui a gente criou laços com pessoas assim pensando com a mente humana super aleatórias cada uma morando num lugar diferente do Brasil cada uma com seu contexto um casado um solteiro um viúvo um separado um velho um novo uma criança um fora do Brasil um mais avançado no estudo um menos não importa cara é uma beleza que é incompreensível e funciona que é uma delícia então aceita assim a curva de aprendizado do Discord vem pra cá pra isso você não gasta nem 10 centavos não custa absolutamente nada participar do Discord é só você acessar bit.ly leitura coletiva se você não tem criar uma conta e você já tem conta em tudo quanto é aplicativo é só mais um e dá uma chance pra conhecer não só eu e a Carol mas toda essa galera aí que é uma delícia trocar mensagens e leituras e pedidos de oração tudo isso junto com vocês sem contar a oportunidade que a gente está tendo agora de poder gravar e ver a cara um do outro né com certeza dá pra ver isso tá de vocês dois agora uma palavra pra vocês dois dá pra ver o cuidado que vocês têm do material preparado das fotos escolhidas daquelas aqueles cartões são maravilhosos assim eu queria ter desde o início mas mas eu não tenho desde o início tô ganhando com muito carinho né você marca a marca página a letra dá pra ver o cuidado que é feito entendeu a caixa como que é preparado dá pra perceber como que o podcast é editado como que é tudo muito bem feito é excelente entendeu é excelente quem consome o podcast vê a diferença a diferença da qualidade que vocês põem aqui entendeu e a gente entende né a gente que apoia e tudo mais a gente tá consumindo mas a gente também entende que a gente tá abençoando de alguma forma vocês sabe por conta da questão profissional a gente conhece a história pelo que vocês falam então isso é como se estivesse investindo em missões eu perdi em algum momento alguém falando sobre missões aqui mas lá no início da conversa mas eu achei isso mesmo né se apoiar alguém que tá contribuindo pra que essa mensagem seja espalhada e que tá aí de graça pra todo mundo então é um prazer enorme eu parabenizo vocês né só vocês sabem o quanto que vocês dão de tempo pra que esse projeto continue né eu tô aqui eu tô aqui eu tô ajudando espero que outras pessoas também possam estar ajudando talvez começou um projeto distantecioso mas que foi aumentando que foi aumentando e que se Deus quiser pode gerar muito mais força aí como tá gerando a minha vida se tá me ajudando tanto assim eu tenho certeza que tá ajudando muitas pessoas também tá bom então recebeu essa palavra de vocês pra vocês muito obrigada Daniel eu ia falar pra vocês se despedirem então muito obrigada pela presença de vocês vou deixar aí o Daniel depois o Vinícius JP e o Léo pra encerrar tá bom obrigado foi um prazer enorme conhecer todos vocês né que pena que as outras meninas que também sempre participam lá não poderam estar presentes quem sabe num outro podcast só de meninas né opa tem a parte 2 ainda prometida interessante é um prazer enorme conhecer todos vocês tá pessoal obrigada esse encontro da ONG Discord obrigada eu queria aproveitar também e dar o meu testemunho aqui Tân e Carol eu comecei como assinante do Clube Ictus depois eu me tornei um apoiador e me tornei um assinante justamente percebendo não tava desde o começo não assinei desde o começo e hoje me arrependo por isso de verdade como o Daniel falou os cartões são lindos as imagens são maravilhosas eu hoje também guardo aqui com muito carinho mas o fato de vocês terem todo um cuidado e separarem livros bons né a máxima de vocês né de que nós possamos ler de tudo com óculos cristãos é uma é uma realidade na minha vida sabe então encontrar gente que pensa da mesma maneira que a gente sabe pessoas que tem essa preocupação em criar bons leitores com bons livros boas recomendações gente é de fato maravilhoso então continuem com o trabalho sigam firme poxa que bom que deu certo aqui a ideia de vocês dessa conversa nossa aqui mas a gente sabe que Deus é quem move todas as coisas então glória a Deus por isso mas parabéns aí pelo trabalho de vocês viu e me despeço aqui gente fantástica conversa muito bacana nossa tenho vários livros aqui tô lascado agora quero ver o que eu faço mas contem comigo de verdade estamos juntos já na conversa paralela às vezes com o Tan já abri minha casa aqui pra vocês gente vocês tem aqui um lugar pra visitar sempre que puderem é boa essa amizade que a gente vai criando então Deus abençoe amém muito obrigada de verdade JP pode encerrar aí por favor a sua participação opa obrigado pelo convite foi um prazerzão estar com vocês não conhecia só a Carol e o Tan mas foi muito bacana já botei na lista mais um monte de coisa também foi excelente foi excelente honrado honrado pelo convite Carol e o Tan e como vai falar o trabalho de vocês é excelente só torço pra que continue cada vez melhor cada vez mais sucesso alcançando mais gente já aprendi muito e muita gente também eu quero agradecer a vocês também porque participar desse grupo com vocês tem sido bem interessante por diversos motivos um que incentiva a gente obviamente a ler mais né e eu acho que isso conforme eu sou desse time da Carol aí que tá esperando aguardando o que vai acontecer no futuro e eu desejo muito que mais leitores entrem pro grupo do Discord e participem com a gente aqui do grupo do Ictus porque se tem uma coisa interessante da leitura que foi uma coisa que o Daniel falou é que a gente começa lendo livro de ficção e depois a gente fica animado pra ler a Bíblia e uma coisa que aconteceu esse ano é que eu tô lendo a Bíblia junto com vocês naquela leitura coletiva algo que eu não fazia há muito tempo e tá me fazendo um bem enorme todo dia acordar de manhã e poder ler aqueles capítulos do dia às vezes eu não comento na maioria das vezes eu não comento lá mas faz muita diferença pro meu dia e pro meu crescimento espiritual então se tá fazendo um bem pra mim vai fazer bem pra muitas pessoas então eu espero que isso se expanda demais e alcance muito mais gente amém é isso obrigado foi bom foi maravilhoso funcionou melhor do que eu achei que ia ser e eu já tava com expectativas altas eu falei pra você eu tô com expectativas ali em cima entendeu e a realidade ultrapassou superou com certeza beleza então muito obrigado senhores ouvintes não se esqueçam todos os links que a gente falou aí tá embaixo na descrição discord catarse se você tem trecinha assinar um dos planos do peixe grande ou dos infantis ou do mar todos que a gente oferece conheça tudo lá em ictus.com.br barra clube com e no final e escolhe o seu plano se você assinar até o final do mês você recebe o kit do mês seguinte não importa o dia do mês que você faz isso e lembrando que os planos não tem carência então você pode assinar um mês aí ah não gostei vou cancelar no mês seguinte não tem problema algum a gente é super de boa com isso eu sempre falo pro Carol né enquanto outros serviços e outros clubes ficam amarrando as pessoas em anuidade e tudo a gente quer que as pessoas estejam com a gente enquanto for legal pra elas então assim a gente tá muito pouco interessado em realmente ganhar dinheiro com isso a gente óbvio quer viver disso né mas a gente entende o lado do cliente muito antes do nosso lá e espero que as pessoas consigam enxergar isso também espero que esteja ficando claro agradeço demais esse clube do bolinha mais a Carol que se reuniu aqui fiquei ansioso agora pela parte 2 onde a gente vai trazer livros cristãos a gente não promete isso pro mês que vem mas eu acho que não pode demorar muito não não vai não vai prometemos que não vai demorar legal então semana que vem a gente volta com mais um episódio no Ictus Podcast aproveitem o mês de outubro e pra crianças leiam livros infantis para os adultos leiam livros de terror e não se esqueçam de comprar os livros com o nosso link da Amazon tá bom até mais tchau tchau isso aí pessoal obrigada pela paciência pela audiência a gente se ouve no próximo episódio até mais e aí antes